Os trabalhos por dois minutos para receber os convidados. Cariedade das delegacias de polícia localizadas no interior do Estado, especialmente nas regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Mucuri, Jequitiõe e Norte de Minas. Haja vista as denúncias de falta de materiais básicos, como papel higiênico, canetas para os servidores públicos, além da insuficiência do efetivo de policiais. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O FIS do vereador João Binga, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate às Drogas da Câmara Municipal de Santa Luzia, convidando a comissão para participar de audiência pública na Câmara Municipal no dia 21 de nove de 2017, às 14h, para debater a situação das companhias da Polícia Militar no município, a segurança nos bairros e escolas e os serviços prestados pela Polícia Civil em Santa Luzia. O FIS do deputado Antônio Jorge, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e outras drogas, convidando essa comissão para audiência pública, destinada a debater a realidade das políticas públicas de Minas Gerais, frente aos desafios do consumo e do tráfico de drogas, dia 20 de nove, às 15h, no Planarinho 4 desta Casa. A presidência defere o pedido de diligência do relator, deputado João Magalhães, ao projeto de lei 3.175 de 2016, de autoria do deputado Wanderlei Miranda, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, concede no município de Araguari, para que o presidente da instituição proceda à adequação do Estatuto aos objetivos APACianos. A presidência suspende novamente os trabalhos da comissão para... Nós estamos aguardando a chegada do deputado Cabo Júlio, considerando que nós temos aqui a primeira fase de votação de requerimentos e logo em seguida iniciaremos a audiência pública. A princípio, eu gostaria de informar que foi avisado aqui pela nossa delegada assistente aqui da Assembleia, a doutora Cristiane, que estavam a caminho, pelo menos estavam a caminho, o doutor Raimundo Nonato, chefe adjunto da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o doutor Márcio Lobato, superintendente de Polícia Judiciária, e a doutora Letícia Gamboge. E estamos aguardando ainda notícias das autoridades que estarão representando aqui a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Espero, espero que a Polícia Civil mande aqui os seus representantes, diante de um assunto tão necessário para o debate, tão, eu diria, urgente e importante para o conjunto da sociedade. As nossas associações de classe e sindicatos da Polícia Civil que se fazem presentes estão aqui preocupados em estruturar a Polícia Civil, em cobrar aquilo que a Polícia Civil necessita para o bom desempenho da instituição e, obviamente, para a melhor prestação de serviço ao conjunto da sociedade. Tive, tomei a liberdade de convidar também o sargento Alexandre Rodrigues, presidente da ASCOBON, e o cabo Álvaro Coelho, que também pertence às associações de classe da área de segurança pública, porque compreendem a dinâmica do trabalho e sabem da importância de uma Polícia Civil bem estruturada para receber as demandas que desagam da Polícia Militar à Polícia Civil. Portanto, eles estão aqui hipotecando apoio às entidades e associações de classe da Polícia Civil, com o mesmo propósito de mostrar a importância da estruturação da Polícia Civil, seja no campo da logística, seja no campo dos recursos humanos. Essa é a finalidade das duas entidades que representam aqui policiais e bombeiros militares, apenas para que as informações fiquem bem esclarecidas a todos aqui presentes. Tive a satisfação também de convidar a doutora Andréa Vacchiano, que é ex-chefe da Polícia Civil, que tem se manifestado a preocupação com a instituição Polícia Civil, o momento que ela está passando, os compromissos que foram feitos e, obviamente, entidades de classe e sindicatos estão aqui no sentido de união de esforço, com o mesmo propósito. Quero cumprimentar aqui, aproveitar, o doutor Marco Antônio, que esteve no interior do Estado, doutor Marco Antônio, e constatou, em loco, as condições da Polícia Civil, inclusive o que refletiu na matéria publicada do jornal Metro. E nós estaremos aqui, como presidente da comissão, passando informações do ponto de vista das rubricas custeio e investimento, que foram ofertadas à Polícia Civil, inclusive atualizadas até o mês de agosto deste ano, os anos de 2014, 2015, 2016, e até o presente do mês de agosto de 2017. Acho que é um debate muito importante. E o governo foi devidamente aqui convidado. Aliás, esclarecendo que não apenas o chefe de Polícia Civil, mas também os excedentes, bem lembrados aqui, que vivem um momento importante na próxima audiência pública, deputado, presidente Denilson. No dia 26, a audiência pública será apenas para o tema excedentes do concurso de investigadores da Polícia Civil. Nós também convidamos para essa audiência pública o secretário de Planejamento e Gestão e de Fazenda, já que se a representação da Polícia Civil chegasse aqui e dissesse que a competência para liberar recursos se isso era do Planejamento e Gestão e Fazenda Pública, essa parte estaria superada com o convite. E todos os debates que nós trataremos de segurança pública agora, nós estaremos convidando o senhor Elvésio Magalhães e o senhor José Afonso Bicari. Até porque é um bom momento também para se explicar por que o salário do secretário gira em torno de R$ 70 mil, R$ 73 mil, com altos jetons e os salários das Forças de Segurança Pública estão parcelados. Lembrando um detalhe, deputado João Leite, que a Polícia Civil, nos últimos dois pagamentos, sofreu uma crise enorme, eu diria, os policiais, as famílias dos policiais, com parcelas que deveriam sair em um dia, saiu quatro dias depois, levando toda a Polícia Civil o desespero e, principalmente, os seus policiais aposentados. Eu acho que nós estamos passando de todos os limites com a falta de respeito para conservadores. Uma instituição tão importante, uma instituição de Estado, lembrando que a Polícia Civil, ela não é de Hélio Garcia, de Nilton Cardoso, de Eduardo Azeredo, não é de Israel Pinheiro, não é de Itamar Franco, nem de Aécio Neves, nem de Anastasia, muito menos também de Fernando Pimentel. A instituição Polícia Civil, ela transcende qualquer governo. A Polícia Civil é uma instituição típica de Estado, que, portanto, não pode ser desrespeitada por governo nenhum. Deve ser tratada como uma instituição de carreira típica de Estado. Eu pediria à minha querida assessoria que tirasse as cópias para que todos os sindicatos aqui pudessem ter acesso aos dados que foram disponíveis, disponibilizados para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Secretaria de Defesa Social e Administração Prisional, para que vocês mesmos possam comparar. E aí o doutor Marco Antônio de Assis vai ter a clareza do que ele certificou, do que o Sindipol certificou, do que o doutor Edson Pereira certificou, do que a Associação dos Servidores Administrativos certifica no momento, o estado de penúria que a Polícia vem passando, é com os dados do próprio CIAF do governo do Estado. Esses dados não são alimentados pelos técnicos da Assembleia, eles são alimentados pelos técnicos do próprio governo. Então, o CIAF é um banco de dados do próprio governo. Com relação à Polícia Militar, só para que vocês tenham uma noção, nos dois anos de custeio foram retirados da Polícia Militar 223 milhões de custeio. É assim, algo absurdo, no corpo de bombeiros não é tão diferente. Nós tivemos aí, em 2014, 5 milhões de investimento, subiu para 7 milhões em 2015, caiu para 1 milhão e 400 em 2016. O custeio, 47 milhões em 2014, caiu para 35 milhões em 2015 e 34 milhões em 2016. Então, isso vem acontecendo com toda a área de segurança pública e defesa social, presidente Cabo Coelho. Essa é a realidade que nós estamos deparando. O Cabo Coelho, durante visitas que ele fez ali ao Nordeste de Minas, ele deparou com frações da Polícia Militar, Denilson, Doutor Edson, Doutora André. Agora criaram a nova modalidade nesse governo. Estão acabando com determinados estacamentos e frações, estão criando consórcio de frações. Coisa que nunca existiu, nunca ousaram fazer isso. Então, se ele está lá em Águas Formosas, Machacaliz, aquela região ali do Nordeste, do Estado, deputado João Leite, eles estão pegando três, quatro municípios, montando uma guarnição da Polícia Militar para que ela faça patrulhamento dos quatro municípios, acabando com os estacamentos. Por quê? Por falta de efetivo. Agora, quem falou que iria contratar 12 mil policiais, não foram aqui os sindicatos e nem mesmo a chefia. Não foram esses que disseram que iria contratar 12 mil policiais. foi o, então, candidato a governador do Estado. Eu vou suspender a reunião, só para que a gente tenha aqui mais uma última informação quanto ao coro. Caso não compareça, a gente reabra os trabalhos imediatamente. São 6.738, 6.739, 6.741, 6.742, 6.762, a 6.764, 6.769, 6.770, 6.791, a 6.797, 6.838, a 6.846, 6.856, 6.858, 6.873, 6.876, a 6.878, e 6.873, em 2017, em turno único, todos de autoria do deputado Cabo Júlio. Em votação, os requerimentos, os senhores deputados com a própria permanência com 50. Requerimento 6.857. Cadê a emenda? Tem a emenda? Tem. Em votação, o requerimento, o deputado Cabo Júlio deseja apresentar uma emenda? Sim, presente. Com a palavra, o deputado Cabo Júlio. Bom dia a todos e todas. É uma emenda para que esses policiais civis congratulados aqui recebam essa congratulação aqui na Comissão de Segurança Pública. É investigador Lincoln Duarte, Rosendo, escrivão de polícia Eduardo Xavier e substretor Sérgio William Lopes. Em votação, o requerimento 6.857, os deputados com a própria permanência com 50, está aprovado. Em votação, a emenda apresentada pelo deputado Cabo Júlio ao requerimento, os senhores deputados com a própria permanência com 50, está aprovado. Requerimento 8.449, 2017, em turno 1, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento, os senhores deputados com a própria permanência com 50, está aprovado. Requerimento 8.460, em turno 1, de autoria do deputado Douglas Melo. Em votação, o requerimento, os senhores deputados com a própria permanência com 50, está aprovado. Requerimento, em turno 1, de autoria do deputado Ulisses Gomes, do PT. 8.466, 2017, em votação, requerimentos para os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento 8.476 a 8.478, 2017, em turno único, de autoria do deputado Coronel Piscinini, em votação, requerimentos para os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Cabo Júlio, considerando a autoria de requerimentos deste deputado. Requerimento 8.453 a 8.479, 2017, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos, deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Retorno ao deputado Cabo Júlio. Solicito ao deputado Cabo Júlio que passe a terceira fase do ordem do dia, considerando que nós temos requerimentos que diminuem a autoria, V. Exª, com o vice-presidente. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa de requerimentos, o deputado Sargento Rodrigues é quem passa a palavra para apresentar os requerimentos. Desdobramentos da audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública e Administração Pública, no município de Maio Maçu, assinados pelos seguintes deputados, João Leite, Sargento Rodrigues e João Magalhães. Os deputados que subscrevem requerem a vossa lenda, o sistema regimental, e seja realizada a reunião desta comissão para debater o número da criminalidade na região do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, com relatos de disputas entre grãs, tiroteios e violência contra a população. Pode-se ler a reunião, realização de audiência pública. Outro requerimento, seja realizada a audiência pública conjunta das comissões de administração pública e em administração pública e segurança pública. Pode, pode. Em São João Nepomuceno, para discutir o aumento da criminalidade neste município e a adoção de medidas para a melhoria da segurança pública local. Requerimento assinado também, Sargento Rodrigues, João Leite e João Magalhães. Também de mesmas autorias. Seja enviado o ofício desta comissão ao comandante-geral da Polícia Militar, solicitando providência para o fornecimento de novos coletes à prova de bala, de espalho de arma de fogo e aos policiais militares lotados em Manassu para o aumento do contingente policial militar em Alto Caparaó. Outro requerimento, seja enviado ao ofício desta comissão a chefia da Polícia Civil, solicitando providência para o aumento de contingente policial civil em Manassu e para a conclusão das obras em curso nas unidades da Polícia Civil neste município. Também dos três deputados, seja encaminhado os trechos das notas taquigráficas da primeira reunião conjunta das comissões de administração pública e segurança pública, realizada em Manassu, dia 15 de novembro de 2017, com as manifestações de Sebastião Carlos Barbosa, vice-prefeito de São João Nepomuceno, dos vereadores Francisco Batista Caliço, ao chefe da Polícia Civil e ao comandante-geral da Polícia Militar para conhecimento e adoção de providências para a realização de ações de inteligência policial, de levantamento e monitoramento de alvos para a deflagração de ações de repressão criminal qualificada em São João Nepomuceno. Seja realizada audiência pública desta comissão em São João Nepomuceno, para discutir o aumento da criminalidade, já foi aqui, é reunião conjunta, já foi lido o outro requerimento. Também, requerimento, deputado Sargento Rodrigues, nos termos do regimento interno, seja encaminhado a Polícia Militar Minas Gerais e pedir providência para determinar que Edson Borges, Soares Júnior, soldado PM, seja transferido da 41 Companhia PM no município de Uberaba, para algum município limito, com o estado Espírito Santo, mais especificamente próximo à cidade de Mantenópolis, onde sua mãe reside e enfrenta, sem auxílio do policial militar, sérios problemas de saúde. Outro requerimento, seja enviado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir providência para determinar que Eduardo Adriano de Souza, Godinho, soldado PM, seja transferido da 83 Companhia do 26º BPM, conceda o município de Itabira, para a cidade mais próxima de contagem, onde seus pais residem. Outro requerimento, seja realizada audiência pública dessa condição, para debater a implantação das bases comunitárias, em especial no bairro Padre Estar, onde moradores, além de detectar os reflexos no policiamento extensivo da região, com a redução do número de patrulhas e viaturas, o não cumprimento de horário, alternância de dias, falta de acesso à internet e ao monitoramento realizado pelas câmeras do programa Olho Vivo, atendimento inadequado, ausência de registro de ocorrência, deficiência do policiamento por motocicleta, péssimas condições de trabalho. O último requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater o projeto de lei 4.116, de 2017, que altera a lei 3.955, de 20 de julho de 2001, que dispõe sobre o livro de acesso de autoridades ao estabelecimento carcerário. Deputado Cabo Júlio, apenas lembrando que esse projeto é de autoria de deputado do Val Anjo, onde o iluso deputado está escancarando, escancarando essa palavra, a todas as pessoas o acesso livre em estabelecimentos prisionais, inclusive pastoral carcerário e outros, o que vai comprometer decisivamente a segurança dos servidores, porque a preocupação é com os nossos servidores da segurança pública, que lá se encontra. Nós estamos, ele vai vir para a comissão, então, eu estou portando requerimento para que a gente possa fazer uma audiência pública e convidar os agentes para perguntar o que os agentes acham disso, já que a segurança do sistema prisional não anda das melhores. O secretário Bernardo Santana, no dia 21 de maio de 2015, durante visita à comissão, disse que o governo tinha autorizado a criação de 4 mil vagas, e até hoje nós estamos aguardando meia vaga a ser construída. Não foram construídas nenhuma vaga, mas, em compensação, de lá para cá, houve um crescimento gigantesco da população carcerária. Esses são os requerimentos de meia autoria, deputado Cabo. Aquele tirou aquele, não é? Tirou aquele, não tirou. Não, tirou aquele. Tirei, já. Nem li, não. Está. Pela hora, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu peço a palavra e a licença aqui aos membros da mesa para me dirigir aqui aos nossos ilusos convidados. Dizer da minha imensa satisfação de reencontrar aqui um conterrâneo, o meu amigo Bertone, hoje presidindo esse importante sindicato, dizer, Bertone, do meu total alinhamento e subordinação, aqui me tomam como um deputado temático, em função da minha história na saúde, mas dizer da minha total sintonia com qualquer causa que seja justa. Eu sou servidor efetivo do Estado e sei da justez das reivindicações, da necessidade de aprimoramento das carreiras, e me subordino e assumo aqui publicamente o compromisso, não só com o seu sindicato, o seu segmento, mas com as carreiras todas relacionadas à polícia civil. E peço a palavra também, eu vim aqui complementar o quórum para que esses importantes requerimentos pudessem ser votados. Eu estou participando de uma outra audiência sobre as colônias e rancenias, vou pedir licença para me retirar, mas queria aproveitar essa bela oportunidade para fazer um convite para uma audiência pública de amanhã, muito relevante para toda a nossa sociedade, com uma fortíssima interface com o segmento da polícia, da segurança, que é a questão de drogas e escola. Nós estamos mobilizando educadores, agentes de segurança, para iniciar um debate com vistas à postulação, não da iniciativa de realizar programas, mas estabelecimento de diretrizes para uma verdadeira política de Estado, para pensar nesse imenso universo que é o enfrentamento ao fenômeno das drogas, que a gente possa ter um recorte prioritário no segmento de drogas e escola, já que hoje o complexo industrial do tráfico de drogas descobriu a vulnerabilidade das escolas e hoje é um segmento muito intensivo do ponto de vista da atuação dos traficantes, dada a vulnerabilidade dos escolares, das escolas, do momento de desenvolvimento dos adolescentes, que se tornam vítimas fáceis do tráfico de drogas. Portanto, um debate muito oportuno, com vistas, insisto, com muito pragmatismo, a construção de uma política de Estado, a partir da comissão que eu presido, dos problemas de álcool e drogas, e queria muito estender o convite aqui aos ilustres presentes dessa comissão. A todos um abraço e boa reunião, que seja muito produtiva. Em votação, os requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovados. Antes de retornar aos trabalhos aqui, eu quero saudar os investigadores aprovados no concurso da Polícia Civil, que são acampados há 17 dias lá na porta do Palácio. Estamos aguardando ansiosamente uma solução desse problema. Estamos aguardando que haja um cronograma de nomeação. Nós aprovamos aqui, inclusive, esse deputado mesmo da base de governo. É um assunto que não é um assunto de oposição de governo, é um assunto de polícia, é um assunto de Estado. Nós aprovamos aqui um requerimento de audiência pública. Para trazer todos os colegas para cá no dia, nós queremos que a CEPLAG venha aqui nos informar qual é o cronograma, qual é a posição a respeito desse assunto. Queremos que a chefia da Polícia Civil venha aqui também para se posicionar a respeito disso, porque a gente sabe que a Polícia Civil precisa desesperadamente do efetivo. Se nós temos os senhores e senhoras prontos, só faltando o curso de formação, a gente está calçando a necessidade com a realidade que tem. Então, parabéns a vocês pela mobilização, parabéns aos servidores administrativos que estão na luta também, porque vocês merecem, e mais do que isso, do que vocês merecem, a sociedade precisa. Muito obrigado. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência Rodrigues, devolva a presença. Obrigado, deputado Cabo Júlio. O requerimento nós vamos ouvir na semana que vem, dia 26, e aí eu quero testar a capacidade de mobilização dos excedentes da Polícia Civil. da mesma forma, nós vamos renovar aqui o convite a todos os representantes de anticlasse-classe da Polícia Civil. Na próxima terça-feira, todos que aqui se encontram presentes, já se considerem convidados para audiência pública. E eu quero ver a capacidade de mobilização dos excedentes da Polícia Civil. Porque lá na minha página do Facebook, a gente vê manifestação com qualquer postagem que eu coloco lá. Agora eu quero ver aqui, porque tem uma turma, nós que lidamos com sindicatos, associações, né, Cabo Coelho? Nessa agenda, Alexandre, né, Denilson? Né, doutor Marco Antônio? A gente vê uma turma boa no Facebook e no WhatsApp. Os leões. Agora, na hora de vir para o embate, para a rua, como disse aqui o deputado João Leite, treino é treino. Na hora do jogo para valer, aí neguinho arruma uma... Ah, que eu tenho que ir no médico, que eu tenho que ir no dermatologista, que eu tenho que ir ali, que eu tenho que ir aqui, e não vem. Né? Mas lá por trás, xinga, Deus e o mundo, esbraveja, né? Então, vamos ver. Dia 26, nove e meia da manhã, terça-feira. Mas vamos aguardar, vamos ver. Eu quero essa assembleia aqui, ó, ser espaço para respirar, contando com a presença dos mais de 1.300 excedentes. É todos, viu? Só deixa lá uma... Só para tomar conta da barraca. Para tomar conta da barraca lá, deixa lá uma sentinela avançada, não é lá, não. Talvez não vai caber aqui, não, mas tem que ser no novo auditório. Vou ser informado aqui pela mãe de Heitor. Bom, sobre a mesa dos requerimentos, deputado Léo Portela, vice-eleito do Bloco Minas Melhor, o deputado que subscreve, requer a vossa lenda nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a amostra Queen Museu realizado pelo Banco Santander Cultural. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria, permaneço com 50. Aprovado. Requerimento, deputado Fábio Avelar, deputado que subscreve, requer de vossa lenda nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulação aos policiais militares do 60º Batalhão de Polícia Militar com atuação na ocorrência em 31 de agosto em Nova Serrana. Em votação, requerimento, deputado que subscreve, com a própria, permaneço com 50. Aprovado. Requerimento, deputado Fábio Avelar, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, conforme o artigo 103, alínea C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com policiais militares do 60º Batalhão. Presidente, presidente. Pois não. Suspende um segundo, por favor. Presidente, suspende o trabalho por dois minutos. Em 30 de agosto, no município de Nova Serrana, onde os policiais militares, em ação rápida e efetiva, efetivaram, evitaram o comitimento de um suicídio naquele município. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria, permaneço com 50. Está aprovado. Passa-se a primeira fase da orte, passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a discussão, compreende a audiência pública, cuja finalidade é discutir a precariedade das delegacias. Obrigado. Obrigado. das delegacias do interior do Estado, especialmente nas regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Mucuri, Jequitião e Norte de Minas, haja vista as denúncias de falta de materiais básicos, com papel higiênico e canetas para os servidores públicos, além da insuficiência do efetivo policial. A presidência registra e agradece a presença das seguintes, dos seguintes convidados. Do senhor Marco Antônio de Paula Assis, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a qual, inclusive, deu origem à matéria publicada no jornal Um Metro, trazendo a denúncia a público sobre a precariedade das delegacias do interior do Estado. Do doutor Edson José Pereira, vice-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, neste ato, representando o doutor Mário José Corrêa Santos. Do senhor Bertone Tristão, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Do senhor Denilson Martins, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais. Do senhor Cabo Álvaro Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Do sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Asso Corbon. Da doutora Andréia Cláudia... Andréia Cláudia Vaquiano, ex-chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Da senhora Tânia Alves, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Administrativos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência se informa que, durante a abertura dos trabalhos, fui informado pela doutora Cristiane, a doutora Cristiane, que é assistente adida aqui da Assembleia Legislativa, representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que o doutor Raimundo Nonato, chefe adjunto da Polícia Civil, estaria a caminho para representar aqui a Polícia Civil. Também estariam a caminho o doutor Márcio Lobato, superintendente de investigação e polícia judiciária da PCMG. E também a doutora Letícia Gamboge, superintendente de planejamento, gestão e finanças da PCMG. Considerando o anúncio pela doutora Cristiane, que estariam a caminho, eu fiz questão de comunicar aos nossos convidados aqui presentes e representando as entidades, que estaria aguardando, inclusive, a chegada do deputado Cabo Júlio e também a presença de outros parlamentares, registrar aqui a presença da nossa colega, a deputada Rosângela Reis, que também ajudou, inclusive, a compor o nosso coro para a votação dos requerimentos. Registrar a presença aqui, sempre presente e sempre interessado nos temas da comissão, o deputado João Leite, que vem nos ajudando muito nos trabalhos da comissão, dando tempo para que as autoridades da Polícia Civil, considerando também que foram convidados para essa audiência pública, o senhor Elvércio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e o senhor José Afonso Bicário Beltrão da Silva, secretário de Estado da Fazenda. Nossa preocupação, esse requerimento, e aqui, requerimento foi aprovado, assinado pelos deputados Cabo Júlio, João Magalhães e João Leite, nossa preocupação inicial, deputada Rosângela Reis, era de trazer um assunto tão importante para um debate, numa comissão permanente da Assembleia, cuja política de segurança pública está afeta a ela, e não há como fazer uma política pública séria, efetiva, permanente, sem que, para isso, a gente tenha que os representantes do governo fazer o debate. eu estava aqui fora dos microfones conversando com a deputada Rosângela Reis, que veio aqui preocupada, inclusive com a região dela, especialmente, ela tem uma votação mais centralizada na região do Vale do Aço, na região leste do Estado, ali, e ela é preocupada, porque ela está sempre manifestando preocupação com a questão do sistema prisional, com a questão da polícia militar, da polícia civil na região dela, e eu estava conversando com ela aqui, deputado, presidente Cabo Coelho. A falta de respeito do governo e a falta de coragem para enfrentar o problema, doutor André Vaquia. Isso é, além do desrespeito para com o povo de Minas Gerais, porque aqui estão os representantes do povo, os quatro deputados aqui representam o povo, não é simplesmente, ah, não, nós somos membros do Poder Legislativo, nós representamos o povo, legitimamente, pelo sufragio das urnas. Agora, o desrespeito aos sindicatos que compõem os quadros da própria Polícia Civil, a própria doutora André Vaquiano, que chefiou a Polícia Civil neste governo. E aí, deputado João Leite, a gente não sabe se o carro que estava a caminho para cá, os telefones imudeceram, porque, de repente, a doutora Cristiane não conseguiu falar mais, ou se eles estão lá na sala, na antessala aqui, das dependências da Assembleia, esperando para ver o que acontece, se é a informação que a gente tem, que estão aqui presentes. Uma vergonha, deputado Cabo Júlio, uma vergonha, porque os dados que nós estamos mostrando, o governo precisa enfrentar, Denilson, o governo precisa vir e falar, porque criou seis secretarias neste governo. Eu sou da tese, doutora Andréa, eu sou da tese, é o seguinte, se o governo tem dificuldade financeira, acaba com a Secretaria de Direitos Humanos, corta os cargos comissionados, dá um carguinho de função menos expressiva lá ao ex-deputado Nilmar Miranda, do PT, que foi colocado como cabide de emprego neste governo. Olha, tem tantas secretarias aí de menor importância para a instituição polícia civil. Os cargos comissionados da CEMIG vão acabar caindo o andar da CEMIG de tanto cargo comissionado. Mas não é cargo de mil reais, dois mil reais, não, doutor Marco Antônio. Não, é cargo de cinco mil, dez mil, quinze mil, vinte mil. Por isso que falta recurso para chamar os excedentes. O concurso já foi feito, está pronto, não tem que gastar mais recursos. Eles estão, são pessoas que querem entrar na polícia, que desejam ser policiais, mas falta recurso para isso. E aí, doutor Marco Antônio, ontem eu recebi a visita gentil Cortes, da doutora André, da doutora Letícia e do doutor Marcelo, inclusive a doutora Letícia é minha colega de pós-graduação no CRISP, fizemos pós-graduação lá no CRISP da UFMG, e falou, a senhora tem um gabinete aqui sempre de portas abertas, como qualquer companheiro da Polícia Civil, companheira, qualquer servidor público, os nossos gabinetes estão aptos a receber e bem. Mas eu tenho que falar para a senhora, não, porque, deputado, não é bem assim, nosso estoque lá no Moxarifado tem muito papel higiênico, é, mas tem um trem errado. E eu descobri, deputado Cabo Júlio, está aqui as notas, está aqui gráficas, aqui eu já estou já fazendo as minhas considerações iniciais, deputada Rosângela. Nós tivemos um vereador, o deputado João Lídio estava lá, e um delegado regional lá em Manhuaçu. E o vereador e investigador da Polícia Civil da Ativa diz o seguinte, na audiência pública de Manu Açú, essas são as notas está aqui gráficas, documentos. Depois os senhores e as senhoras desejarem, eu tiro cópia, eu também entrego. Porque senão, fica parecendo que o doutor Marco Antônio estava inventando um quadro caótico que não existe. Eu falei, olha, doutora Letícia, eu vou dar para a senhora aqui motivos para acreditar nas palavras do presidente do sindicato da senhora. Que não ia soltar uma matéria mentirosa, para enganar a população ou para aterrorizar. Não. Até porque a fachada da delegacia de Januária é simplesmente deprimente. Eu vi a foto, não sei se a minha assessoria colocou aqui o requerimento com a foto, está aqui, está aqui, de vez em quando eu fico bravo com a assessoria, mas hoje eu não posso ficar bravo. é deprimente. É deprimente. Nós chamávamos isso aqui de delegacia de polícia. É deprimente. Chamar isso aqui de delegacia de polícia é deprimente. Deputado Rosane, está aqui, dá uma olhada aí na foto. Está aí a delegada do lado, doutor Marco Antônio de Assis, é aquele moço ali com alguns cabelos já faltando. É aquele moço ali, ele está de bonézinho, mas ali ele está sem o seu tradicional boné. Agora sim. Então, o doutor Marco Antônio de Assis tirou uma foto aqui para mostrar a realidade. Eu vou ler essa, faça favor, leia a de cada delegado, porque o delegado confirmou. O investigador e vereador diz o seguinte, João Gonçalves Linhares Júnior, bom dia a todos. Palavras do investigador e vereador em Manoassu. Quero cumprimentar o meu chefe, doutor Carlos, da Regional de Manoassu, também o deputado João Magalhães, e na sua pessoa cumprimentar todos da mesa. Sou vereador nesta cidade e também policial civil há 30 anos. Sou filho de policial militar e hoje meu filho também está iniciando a carreira na Polícia Militar em Minas Gerais. Está vendo por que a Polícia Civil e a Polícia Militar tem que parar mesmo com o Piguinha? Aí, é por isso que eu trouxe as entidades da PM aqui para dar apoio à Polícia Civil. Está vendo? Aqui o nosso policial civil, filho de policial militar e pai de policial militar. Com muito orgulho, certamente, deve ser um pai hoje, muito feliz. Ele disse o seguinte, na verdade, sempre vivi segurança pública e sei que ela está falida no Estado. Sabemos que a culpa não é das nossas chefias. Está vendo? É para ver que as chefias tinham que estar aqui, doutor André. Não é da chefia. Não é a senhora, enquanto chefe da Polícia Civil, que tem a caneta dos recursos, nós sabemos, então eu não posso crucificar a senhora. A gente crucifica o chefe quando ele é omisso, quando ele abandona os seus comandados na ponta da linha, aí a gente cobra a responsabilidade. Como dizia o grande estrategista Napoleão Boraparte, não existe bom ou mal o regimento, existe bom ou mal o comandante. Essa é a realidade que nós temos. Então, ele diz aqui, na verdade, sempre vivi segurança pública, sei que ela está falida no Estado. Sabemos que a culpa não é das nossas chefias, mas quero dizer o seguinte, a nossa instituição Polícia Civil está sucateada, senhores deputados. Essas palavras foram ditas dia 15 de nove às nove e trinta da manhã. Na questão do efetivo, há uns três anos, Mano Açú tinha aproximadamente dez delegados, hoje há quatro delegados aqui, tinha três, hoje tem quatro, todos eles a soberbaio de trabalho, tentando dar conta do serviço, também estão faltando efetivos, investigadores, e todas as viaturas estão sucateadas, eu vou ler de novo, e todas as viaturas estão sucateadas. As últimas viaturas chegaram para Mano Açú por meio de uma emenda parlamentar do nosso deputado João Magalhães, e se não me engano, em 2014. Ora, como vamos fazer segurança pública se não nos dão condições? Essa é a fala do investigador e vereador da cidade de Mano Açú, então, inspetor da regional. Aqui o doutor Carlos Roberto Souza da Silva, ele vem e referenda, ele referenda as palavras do investigador, ou seja, um delegado regional. Esse aqui foi coerente, porque chefe de polícia, quem ocupa cargo de destaque em instituição de governo, ele não precisa bater no governo, ele não precisa ser rebelde com o governo, mas ele não pode fugir da realidade sob pena depois de não ter o que explicar para o subordinado. que quando ele deixa de falar a realidade, ele fica desacreditado pelos seus comandados, pelos seus subordinados, o professor não teve a honradeza e a coragem de falar que realmente está faltando. Então, eu disse para a doutora Letícia Gamboche, eu quero aqui dizer o seguinte, o que está acontecendo, deputado João Leite, fez-se essa consideração aqui do investigador? Elas batem com as mesmas informações que o doutor Marco Antônio de Assis publicou, mas elas batem também com as mesmas palavras da doutora Andréa Vacchiano, que veio e falou, olha, durante a campanha as promessas foram inúmeras para os companheiros da Polícia Civil e que muitos se acreditaram e se apoiaram, tem que fazer igual o sargento Alexandre, sargento Alexandre hoje vai para a rua e bate o tempo todo no governo, mas ele fala assim, eu votei no governador Fernando Pimentel, ele chegou aqui e falou várias vezes, então tem mais do que a direita de cobrar, graças a Deus eu não cometi esse erro, Alexandre, mas os que cometeram tem que chamar para si e falar, não, eu votei mesmo, eu tenho que cobrar agora, quando você vota, aí você tem mais direito ainda de cobrar, mais direito que você apostou e a gente sabe, com a boa parcela da Polícia Civil, uma boa parcela da Polícia Civil caminhou com o candidato, então, Fernando Pimentel e que hoje estão vivendo um ano e nove meses de parcelamento de salários. Agora, a falta de efetivo, eu tenho dito e repetido e vou encerrar minhas considerações, olha, nós estamos entrando, deputado Cabo Júlio, em colapso com a questão do efetivo, colapso nas duas polícias, tem destacamento, vossa excelência foi aqui em desterro de Entre Rios, meu assessor sargento Juarez Gomes esteve lá, um soldado, Cabo Coelho, um soldado numa escada de 19h às 5h da manhã, querem matar o policial, eles querem matar o policial, um policial militar, município de esterro de Entre Rios. Agora, dizem que na cidade, eu não sei qual cidade, não sei se é Barroso, é Barroso? Barroso disse que o efetivo do pelotão é muito bom, aí vieram ver um passarinho verde, disse o seguinte, que o comandante regional, Coronel Milagres, é casado, não sei se é coincidência, com a juíza da comarca de Barroso, e o efetivo lá não falta, eu não sei se é coincidência, não sei se é não, mas nós vamos tratar desse assunto na comissão, isso não pode acontecer, gente, eu tenho visto algumas ações ao longo desses anos, a área de segurança pública não pode estar toda hora afiando o bedelho político não, gente, não pode não, eu sempre respeitei essas decisões internas, e isso que está sendo feito lá em Barroso é uma decisão política, não é técnica, técnica é população, comércio, banco, população flutuante, criminalidade, isso que é distribuição técnica, então quando os chefias falam, olha, tem que mandar ali, não, mas o deputado fulano de tal quer ir para lá, não pode, isso estraga a instituição, arrebenta, aqui, doutor Andréia, se eu não socorro aqui, ligo para Elânio Matuzinho, nossa companheira, e para os sindicatos, doutor Marco Antônio sabe disso, doutor Edson, eles queriam enfiar aqui uma emenda num projeto frankstein do próprio índice de governo, para que um delegado com cinco anos de polícia pudesse afiar a polícia civil, ó, vamos respeitar, gente, tem coisas que a parte política não pode adentrar, porque dá palpite errado, estraga, e os erros cometidos levam décadas para serem corrigidos, agora um delegado chegou ontem, cinco anos de polícia, ele não percorreu os cargos, já queria ser chefe da polícia civil, a troca de que não, porque eu sou protegido da classe política, eu vou ao seu alçado, outro tempo a senhora ficou para chegar ao cargo de chefe de polícia civil, quantos outros queria virar chefe de polícia civil com cinco anos, essas coisas não podem acontecer. Com relação ao sucateamento, as informações batem, está aí a rubrica investimento e custeio da polícia civil, como aqui o assunto é polícia civil, está aí o investimento, a rubrica, 2014, 33 milhões, 2015, 8 milhões, 2016, 1 milhão e 800. E o que é investimento, deputado João Leite? 1 milhão e 800 dividido para quantas delegacias, para quantos departamentos, o que você vai comprar com 1 milhão e 800 de investimento, viaturas novas, armamentos, coletes, computadores, reforma e ampliação de delegacias, equipamentos de polícia técnico-científica, qualificação, e aí, só para corroborar com a sua fala, Bertone, o investigador disse, eu não sei onde é que está a outra página aqui, não, o investigador disse o seguinte, falta, 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 é, falta dinheiro, está aqui, falta dinheiro, sabe para quê? Para treinamento, tem investigador e delegado de polícia civil que tem anos e anos que não vem na Cadepal fazer um treinamento de tiro, um treinamento policial básico, uma vergonha, essas coisas, sim, são absurdas. Então, eu queria, doutor Marco Antônio, dizer que o senhor está correto de ter cobrado, quando eu vi a publicidade, imediatamente, eu mostrei o deputado Cabo Júlio, o deputado João Leite, João Magalhães, para que a gente pudesse, é, fazer o debate, que a polícia civil está pedindo socorro mesmo, e os senhores não podem ficar calados, as associações não podem se calar, porque se calar a associação, acabou, quem mais vai cobrar, então? Não podem, não podem, sob pena da polícia civil evaporar no Estado de Minas Gerais. Então, é muito sério, a polícia civil tem uma ficha de trabalhos muito importante no Estado. Hoje, já amanhecemos com a quadrilha presa, estampada nos jornais da Serra, viu, deputado João Leite? Um belo trabalho feito pela polícia civil lá na Serra. E aí? Sem recurso? Sem efetivo? Sem um rádio? Como está lá na região da 13ª RPM? Os policiais comunicando pelo WhatsApp, policial ilhado, sem rádio comunicador, sem polícia, sem rádio. Aí, você chega na favela do Papagai, na Serra, os bandidos com rádio comunicador. Ó, está subindo uma viatura preta e branca aí. Ó, está subindo uma rotam. Ó, está subindo um tático móvel, o GEPA. com rádio comunicador. Faltando rádio, doutor André Vaquian, em destacamentos da Polícia Militar no interior. O crime cada vez mais crescendo, a ousadia crescendo, e nós, aqui, aguardando o governo estabelecer prioridade. Me perdoe se eu delonguei na minha fala, deputado Cabo Júlio e deputado João Leite. Deputado João Leite, eu sugiro que a deputada Rosângela Reis possa fazer uso da palavra neste momento. Vossa Excelência tem algum... Não? Deputada Rosângela Reis, a senhora deseja fazer uso da palavra neste momento? Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu quero saudar o deputado Sargento Rodrigues, que preside esta audiência pública. Quero saudar os convidados, deputados Cabo Júlio e deputado João Leite. Sargento Rodrigues, eu quero parabenizar pela autoria desse requerimento, e eu venho aqui manifestar também o nosso clamor pelo leste de Minas e pelo Vale do Aço, porque nós estamos sentindo na pele essa deficiência estrutural da polícia civil. Eu quero parabenizar aqui o doutor Marco Antônio pela sua solicitação, doutor Marco Antônio. E eu sei que esse é um anseio de todos os concepes do Estado de Minas Gerais também, conselhos de segurança pública no Estado de Minas Gerais, que estão batendo a nossa porta para que nós possamos intermediar junto ao governo Fernando Pimentel. sou da base do governo, apoiar o governo, sou testemunha que a polícia civil envolveu diretamente na campanha do governador, e sei também que foi na ânsia e no afã de buscar melhorias na estrutura da polícia civil, que há anos falta-se investimento, mas, agora, pelos números aqui, nós vimos que houve um menor investimento ainda. Eu tive recentemente na delegacia de Patinga, Sargento Rodrigues, e vi lá um delegado correndo atrás e procurando um simples armário de gaveta, um simples armário. E aí, nós sabemos que os coletes hoje estão vencidos para que os policiais possam desempenhar o seu trabalho. Não tem viaturas. Eu tive, recentemente, reunido com os concepes e os concepes solicitando viatura para a polícia civil, porque as que estão estão antigas, estão quebradas. Nós também, lá na região, há anos, nós clamamos pelo posto de perícia integrada, o Instituto Médico Legal hoje está interditado pelo Ministério Público, está sendo utilizado, mas o terreno, nós já conseguimos o terreno pelo município, agora falta a construção do posto de perícia integrado ou, se não, no mínimo, o Instituto Médico Legal naquele município. que foi construído na década de 70 pelo Rotary Club e, até hoje, presta serviço à região. São quase 30 municípios que são atendidos lá na região. Nós temos uma região de cerca de 800 habitantes de 800 habitantes e temos lá essa deficiência de não ter um espaço para que os médicos legistas possam atender a população. E esse atendimento mínimo que nós necessitamos lá na região, no Vale do Aço, desse Instituto Médico Legal. E temos outras situações da segurança pública que a população do interior, os distritos, a comunidade, estão descobertas. E, hoje, pela manhã mesmo, eu recebi um telefonema de Caratinga, de São Cândido, distrito de São Cândido, que a comunidade lá vai fazer uma reunião junto com a população, que a população está clamando pela segurança pública, por policiais lá no distrito. E, assim, tem outros distritos também, lá no leste de Minas, como Cordeiro, que vem me procurando para que possa fazer intervenção e que possa ter a cobertura do policiamento da polícia militar na região e no distrito. Então, eu vim aqui para que realmente possamos acampar coro a essa luta e que possamos reivindicar melhorias de estruturas e de investimentos para a polícia civil, em primeiro lugar, e para a polícia militar. Hoje, que a população falta-se o policiamento nos distritos na nossa região. Então, eu quero deixar aqui a nossa admiração e satisfação pelos servidores do Estado, pelos profissionais que estão à frente da segurança pública. Eu sei que vocês estão fazendo e dando o de melhor. Nós temos visto lá na região, eu tenho reunido com os delegados lá, com o comandante na região, eles têm desempenhado um bom trabalho e têm procurado fazer o de melhor. Mas, sem estrutura, realmente, fica difícil, fica difícil frente ao comando dos bandidos e sem poder ali, as pessoas acabam ficando recuar. recuar. Eles ficam recuando frente às situações que, às vezes, poderiam ser mais combativos, poderiam poder dar uma assistência melhor para a população de bem. E uma outra situação que eu coloco aqui é o nosso Seresp. O nosso Seresp de Ipatinga. Houve uma rebelião lá na cidade. Nós já temos a interdição do Seresp, que tem mais de um ano que houve essa retirada dos presos do local e que levaram para a penitenciária Dênio Moreira e que não houve a melhoria, a reforma ou a construção do Seresp de Ipatinga. E isso está tendo um acúmulo nas cadeias da região. Está tendo um crescimento onde as cadeias estão superlotadas lá na região do Vale do Aço. Então, eu venho aqui até solicitar, Sargento Rodrigues, e faço aqui de público um pedido de audiência pública, que nós vamos mobilizar a região, o Vale do Aço e Ipatinga, vamos colocar a população e as lideranças lá na região para nós podermos discutir a segurança pública na região do Vale do Aço. Essa é a minha solicitação que eu faço ao senhor, peço aqui licença porque eu tenho outra comissão e tenho uma reunião no meu gabinete. Muito obrigada. agradecemos as palavras do deputado Rosângela Reis. Eu solicito a vossa excelência que poderia pedir a assessoria à nossa consultoria para que pudesse já elaborar o requerimento para a senhora e já deixasse aqui na comissão, o doutor Gustavo já se faz presente e que se não der hoje ainda na próxima audiência pública a gente vota o requerimento e a gente combina a data para a realização da audiência pública. A presidência vai passar a palavra aos nossos convidados. Considerando que a provocação ocorreu por parte do doutor Marco Antônio de Assis eu indago ao doutor Marco Antônio de Assis se a gente ouve primeiro o senhor como presidente do sindicato que certamente deu origem ao requerimento assinado por nós deputados ou se o senhor prefere ceder para que a doutora Andréia Vacchiano possa fazer uso da palavra inicialmente. Ok? A presidência vai passar a palavra inicialmente como praxe para que todos possam fazer uso da palavra de até no máximo 10 minutos. Portanto, a presidência passa a palavra no objeto da audiência pública a doutora Andréia Cláudia Vacchiano ex-chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Doutora, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputado Cabo Júlio, parabenizo pela iniciativa e pela continuidade de sempre apresentar à sociedade o Estado da Polícia Civil de Minas Gerais. Cumprimento os presidentes e representantes de entidades da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui presentes e senhoras e senhores. Vou tentar resumir sete meses em dez minutos. Primeiro, eu vou só fazer algumas pontuações em relação à fala do presidente da comissão e da deputada Rosângela Reis. quando assumir junto com parte do Conselho Superior de Polícia nós percorremos o Estado para conhecer a criminalidade porque é diferente em cada área aqui do Estado e conhecer as suas deficiências e demandas. Conseguimos nesses sete meses a parte das especializadas todas e também dos 18 departamentos que haviam na época hoje são 19 conseguimos ir a 12 departamentos. E aí isso bate muito com a visita que o doutor Marco Antônio fez com a fala do senhor e com a fala da deputada Rosângela Reis. Quando os senhores falam de viatura em todos os lugares que eu percorri a demanda eram de viaturas com cômodo de preso com cômodo de preso porque é um problema sério para a segurança dos nossos próprios policiais o traslado desses presos para os serespes em relação a parte estrutural o doutor Marco Antônio está visitando todas as cidades de Minas Gerais todas as unidades policiais e pasmem ele vai se deparar com delegacia pior do que está em januário nós tivemos alguns problemas que já vem de algum tempo na parte de estrutura como animais dentro das delegacias né nós temos falta de estrutura cadeira armário tudo isso não é porque a polícia civil não fez um planejamento de saber da real necessidade para que nós pudéssemos fazer as compras com certo microfone doutor as compras melhorou né as compras para que a gente pudesse comprar atendendo a real necessidade de cada área e fizemos uma relação das obras já havia iniciado na gestão retrasada e nós temos continuidade a isso não sei se os senhores vão lembrar o estado trabalhou com as operações de crédito e muitas das obras foram iniciadas com os valores das operações de crédito e pasmem depois de algum tempo quando eu assumi nós tínhamos delegacias que simplesmente as obras estavam paradas portas furtadas janelas furtadas simplesmente porque não havia dinheiro para dar continuidade a essas obras e aí vou dar um exemplo aqui no Precisa e Januária não vamos a Uberaba a delegacia regional de Uberaba simplesmente a obra parou se eu não me engano agora em até novembro deve ser inaugurada adivinham os senhores quem deu continuidade à obra a sociedade foi que ajudou a Polícia Civil a finalizar a obra isso é Uberaba dentre tantas outras que eu poderia falar mas nós só temos dez minutos né é é do deputado Sargento Rodrigues só falou que a Polícia Civil está correndo risco de colapso e está mesmo e a grande prejudicada nisso será a sociedade eu vou justificar a ratificação dessa afirmativa que o senhor fez com poucos itens porque eu não tenho muito tempo eu começo pela fraqueza institucional da Polícia Civil e quando eu falo em fraqueza institucional eu me pergunto quem teria interesse em querer né em ter uma Polícia Civil fraca desmotivada né por que isso realmente a Polícia a Polícia ela é republicana né ela não é de governo mas infelizmente na prática não é isso que ocorre e aí eu falo isso com muita propriedade tocou assim sutilmente numa situação de ingerência política que infelizmente ocorre mas a senhora pode ficar tranquila que eu não tenho receio não inclusive dos meus pares viu pode ficar tranquila eu entendo que essa questão tinha que ser uma questão técnica tem que ser pontuada sim porque ela atrapalha muito a ingerência política porque ela não visa interesse republicano ela visa o umbigo do interesse do agente político o interesse pessoal ela não visa o interesse republicano essa é a realidade é isso mesmo imagina o senhor se a gente às vezes tinha que tirar policiais da divisa ou de lugares com alto índice de criminalidade para municípios com baixíssimo índice de criminalidade realmente mesmo apresentando os critérios técnicos isso não era computado né é resumindo né vamos tentar resumir mais uma coisa a polícia civil precisa decidir melhor a forma de utilizar e priorizar os seus recursos o senhor apresentou essa tabela o senhor fala que a despesa é liquidada em 2016 e fala do pagamento do financeiro de um milhão e de setenta e cinco o que o senhor acha que foi pago com um milhão e de setenta e cinco água luz contratos contratos da MGS imprensa oficial não sobrou nada sabe como é que a polícia civil consegue mas isso a senhora leu é bom que as pessoas estão assistindo inclusive a TV assembleia ela está sendo gravada vai ser retransmitida mas as pessoas devem entender o seguinte a rubrica que eu li é investimento pois é então nós temos diferença nós que somos pessoas na lida pública nós sabemos diferenciar o que é investimento e o que é custeio então pegaram o dinheiro do investimento para pagar custeio que é água luz gasolina papel A4 cartuja de impressora com ser de viaturas pintura reforma é custeio não é investimento a senhora continua com a palavra pois é então a senhora imagina que as viaturas algumas que conseguiram chegar no interior do estado foram por intermédio das emendas parlamentares e isso tem que ser ressaltado né compras de coletes emendas parlamentares então a gente conta com essa com essa ajuda que eu não vou tecer comentário sobre se está correto ou não o correto seria que o governo desse provimento à polícia civil a polícia civil nunca teve um planejamento estratégico deputado e nós fizemos um planejamento estratégico para a polícia civil a curto médio e longo prazo ao final aqui eu vou entregar para a comissão o status report da época dos seis meses que nós fizemos das entregas realizadas e das próximas entregas que deveriam ser realizadas então só não me pergunta se aconteceu porque eu não sei eu realmente não acompanhei mais o que estava sendo feito voltando agora para a segunda parte saindo da fraqueza institucional falo do efetivo o nosso efetivo é extremamente reduzido principalmente em relação ao cenário atual numa sociedade complexa com crimes complexos então que demanda o que? uma modernização constante das nossas polícias e aí eu falo entro na inteligência eu falo em cursos em que o senhor falou aí que a gente só vai atirar uma vez na vida e não é curso só de tiro mas é curso de inteligência curso de análise criminal e por aí vai na minha época nós tínhamos 11.148 policiais e administrativos nós fizemos um estudo e nós verificamos o seguinte na época lá em maio de 2015 que não é a realidade mais de agora nós tínhamos 795 cargos vagos para delegado de polícia hoje é muito maior né doutor e a gente só conseguia nós tivemos uma orientação do governo que nós só poderíamos colocar nomear delegados investigadores administrativos e escrivães se nós tivéssemos vagas em decorrência de morte ou aposentadoria desses servidores por conta da lei de responsabilidade fiscal garimpando garimpando entraram 976 na primeira leva investigadores né sendo que uma das promessas do governador do então governador era quase que 10 mil cargos a serem preenchidos na polícia civil essa é uma das promessas agora com na atual gestão entraram mais 106 investigadores e aí naquela época nós tínhamos aí uma previsão de 1.059 investigadores para aposentar até 2019 nem falo da aposentadoria que todos nós da polícia civil estamos sofrendo um problema sério em relação a aposentadoria mas não vou entrar nessa seara aqui também não pedimos abertura para concurso de delegado e escrivão por que delegado e escrivão por essa situação que a gente precisa hoje até de dobrar o número de delegados que existem hoje no estado acho que o doutor Marco Antônio vai explicar essa situação né e nós teríamos aí 68 cargos na época vagos para aposentadoria para atender o que o governo estava solicitando orientando para nós né nós precisamos fazer o chamamento desses 1.300 investigadores mas vou explicar para os senhores não vai dar para cobrir o rombo que nós temos nessa carreira de investigadores 68 delegados de polícia à época talvez hoje 100 vagas entre mortos e aposentados me desculpem falar assim mas foi a orientação que eu recebi também não vai suprir a necessidade do estado os administrativos também não vai suprir os escrivães que são os mais prejudicados nós temos lá em relação aos escrivães somente estava faltando em 2015 43% do efetivo em 2015 e aí a gente pergunta por que por que tantas vagas por que será que os policiais pedem a exoneração e vão fazer outros concursos seria a falta de valorização dos servidores seria a falta de uma remuneração adequada uma vez que nós temos distorções salariais em relação aos administrativos confrontando com os administrativos de outros órgãos de segurança pública seria então a distorção salarial que nós temos entre os investigadores escrivães e peritos e médicos legistas ou seria simplesmente o descaso com a polícia civil então nós tivemos do último concurso de delegado uma debandada absurda e isso vem prejudicando é um gasto muito grande na realização de um concurso um gasto na manutenção desses policiais na academia de polícia para depois nós perdemos na minha época perdemos vários delegados para concurso de delegados em outros estados não é para fazer concurso para juiz para promotor não também teve mas teve para delegados de outros estados será porque a nossa profissão não é ruim não a nossa profissão é ótima eu amo a polícia civil não me arrependo em nenhum momento em trabalhar como delegado de polícia então essa é uma situação a terceira os recursos mínimos para estrutura e investimento zero a necessidade urgente da continuidade dos projetos de modernização isso não vem ocorrendo isso atrapalha que a nossa missão venha a ser cumprida de uma forma adequada para a sociedade mais uma vez a sociedade fica prejudicada e ela precisa saber do que realmente acontece nos bastidores em relação a nós e em resumo eu tenho aumento de criminalidade carência de efetivo e eu tenho infraestrutura deficiente quando se eu falo em enxugar a máquina pública no governo no geral eu falo do senhor da necessidade de enxugar a polícia civil a gente precisa enxugar alguns cargos é uma gestão moderna onde a visão é diferenciada da antiga eu já vou encerrar ok nós temos então a falta de valorização dos servidores uma ameaça constante para os aposentados constante em relação a paridade a integralidade nós e assim o que mais me espanta quando a gente fala aqui do pagamento atrasado dividido de três agora de duas vezes é que a polícia civil é o segundo maior órgão arrecadador do estado e isso não é levado em consideração através das taxas de segurança pública e mesmo vem sendo pedido reiterado às vezes não foi só por mim não por todos os chefes de polícia uma destinação um percentual para que a polícia civil tenha sempre aquele valor a gente não quer os 100% da taxa não a gente quer um valor um percentual para a gente poder sobreviver a gente entende o cenário e isso simplesmente não é escutado essa correção das distorções salariais e a parte eu finalizo com a saúde mental e física dos nossos policiais que é terrível nós temos centralizado na capital um atendimento precário percorrendo o interior do doutor Marco Antônio Denilson deve ter visto a situação dos nossos policiais problemas psicológicos gravíssimos e infelizmente a gente não tem como ajudar como atender então me desculpe se eu ultrapassei a fala mas eu tentei resumir em os sete meses em dez minutos e eu gostaria de fazer a entrega então do planejamento estratégico agradecemos a fala do doutor André Vacchiano a comissão recebe aqui o planejamento estratégico que é de fundamental importância na instituição pública e agora doutor Marco Antônio eu pergunto apenas a senhora doutor André Vacchiano a senhora concorda com as denúncias feitas pelo Sindepo Minas do sucateamento das delegacias do interior do estado claro doutor Marco Antônio vai viajar eu vou dar uma sugestão só tira foto das outras que estão piores né Denilson também que tem feito essas viagens é porque a chefia da polícia civil neste momento está trazendo uns dados diferentes né e dizem que não está faltando isso nós temos delegacias maravilhosas quem conhece a sede do departamento de Uberlândia é lindo eu também conheço né pois é você deveria ser exemplo exatamente no estado inteiro mas é só lá pois é eu vou para ilustrar a fala dos demais participantes nós vamos exibir o vídeo do dia 4 de setembro de 2014 ele é pequenininho o vídeo então é bom só para a gente rememorar doutor Marco Antônio o senhor ilustrar a fala do senhor pode passar o vídeo ontem 4 de setembro a polícia civil de Minas Gerais parou por algumas horas parou protestando contra a falta de apoio do governo do estado pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial a polícia civil completa o abandono infelizmente falta viatura falta infraestrutura né falta respaldo nosso efetivo é o mesmo de 15 anos atrás o governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros prefere julgar a culpa em terceiros no governo federal e nos municípios mas segurança pública é responsabilidade do governo do estado começa agora o programa Fernando Pimentel Governador não temos segurança nenhuma eu mesmo que no centro já foi assaltado duas vezes ficava muito uma viatura cheia de policiais agora não tem nada você pode olhar aqui não tem um policial agora contratá-los treiná-los e pagá-los bem porque os professores ganham pouco os policiais ganham muito pouco na cidade com uma grande viagada no interior sabe que está faltando polícia a falta de segurança hoje no campo é muito grande nós temos hoje uma população de 30 mil habitantes e nós temos aí na realidade dois policiais em exercício a gente sai de casa doido e o medo da gente é voltar pra casa já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no estado de um lado temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade mas mal remunerados e desrespeitados e o maior prejudicado é o cidadão hoje o delegado de polícia dentro do estado de Minas Gerais ele recebe a pior remuneração do país de 420 delegados que entraram em março de 2013 150 saíram é complicado o delegado mineiro ele está saindo para virar delegado no Maranhão Minas Gerais foi o único estado da região sudeste onde os índices de violência subiram subiram tanto que hoje a cada duas horas um mineiro ou mineira é assassinado e quanto mais a gente conhece o dia a dia dos policiais em Minas mais assustadora é a realidade a delegacia embora ela já está com o efetivo sucateado ela já está sucateada em todas as suas estruturas físicas pessoal e tudo ela vai sendo atolada de volatilhas de ocorrência a minha cidade em média tem 30 40 registros por dia como é que eu vou investigar algum crime se eu tenho que relatar 50 flagrantes por meio os crimes tem que ser investigados e solucionados Minas infelizmente tem um dos menores índices de resolução de crimes temos que acabar com a impunidade no nosso estado as ocorrências aqui em Minas Gerais de forma atípica é feita pela polícia militar e pela polícia militar acho que Minas é o único estado que a polícia militar faz aqui o Redes registro da ocorrência a função que a polícia militar exerce é uma função de extrema importância a polícia ela precisa combater crime a polícia tem que estar na rua e fazer a prevenção não pode haver confusão nas atribuições da polícia civil e da polícia militar prejudicando o trabalho final para a segurança de Minas melhorar de verdade é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto de maneira harmoniosa protegendo o cidadão para que isso aconteça é preciso valorizar equipar requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais é preciso aumentar a presença da polícia em Minas vamos contratar mais 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção vamos reequipar as polícias usando a tecnologia cada viatura policial terá um tablet e GPS ligados 24 horas numa central de monitoramento a segurança pública em Minas é um problema gravíssimo mas tem solução se eleita o governador vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada mineiro o governo existe para resolver problemas com trabalho dedicação e compromisso vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais bom eu acho que o o vídeo era importante a gente rememorar porque é algo muito sério nós não estamos falando de uma secretaria água de batata não estou falando de forças de segurança pública que tem como principal objetivo e a principal missão garantir a vida a liberdade e o patrimônio de todos essa é a principal missão que as forças de segurança pública tem agora a doutora Andréa a senhora percebeu que as promessas dos 12 mil policiais se tivessem trazidos efetivamente 5 mil policiais civis e 7 mil para PM o que fosse meio a meio ou que a gente assistisse esse cenário seria algo muito bom valorizar equipar requalificar remunerar todos esses verbos foram proferidos por ele várias vezes até tablet e viaturas a gente ouviu e o melhor disso tudo é que chama para si a responsabilidade segurança pública é dever do estado não adianta julgar para a união o município é dever do estado doutor Marco Antônio o senhor tem a palavra para o senhor trazer as notícias que o senhor viu aí no interior do estado doutor Marco Antônio é o presidente do Sindepo Minas e ele visitou o interior do estado e encontrou as delegacias em péssimas situações o senhor tem a palavra deputado sargento Rodrigues muito obrigado pela brilhante iniciativa brilhante convocação dessa audiência pública quero cumprimentar o deputado Cabo Júlio nosso parceiro de muitas lutas também nessa nessa caminhada e tenho a felicidade de registrar a presença aqui do deputado Lafayette Andrada um dos nossos grandes parceiros na nossa lei orgânica recente que até hoje está sem regulamentação viu deputado apesar de todos os nossos esforços o governo conseguiu como o sargento Rodrigues já disse anteriormente fazer uma reforma nessa lei para amparar uma pessoa especificamente para colocá-la ainda muito jovem no conselho superior de polícia mas não conseguiu regulamentar a lei para fazer valer efetivamente os direitos que nós conquistamos em 2013 lamentavelmente é tudo na base do casuísmo e uma coisa que o deputado sargento Rodrigues chamou a atenção é sobre a ingerência dessa casa nos serviços da polícia civil e eu quero aqui deputado sem embargo de qualquer outra declaração e até mesmo sem ter procuração dessa casa eu quero fazer a defesa dos parlamentares porque se o governo provesse segurança pública como deve em todos os municípios em todas as regiões se tivesse efetivo suficiente eu duvido que algum deputado estaria fazendo o esforço hercúleo de colocar para a população que o elegeu e que requer dele serviços de qualidade que movesse um delegado de polícia de uma área politicamente menos densa para atender a região dele quando falta pão todos brigam ninguém tem razão lamentavelmente a falta de investimentos do governo na polícia civil tem causado nessa casa aqui uma tentativa de esforço de vencer as condições mínimas necessárias para dar segurança às bases eleitorais dos senhores não estão errados nisso não o erro é do governo que não implementa uma política pública da forma como deve fazê-lo isso está na lei nós temos uma lei orgânica votada em 2013 que diz que a polícia civil tem que ter 19 mil servidores efetivos hoje nós temos 8 mil está faltando simplesmente 10 mil servidores na polícia civil quem quiser me contestar que o faça que traga dados está lá no site do transparência ninguém precisa fazer nenhum esforço hercúleo não eu não precisaria deputado sargento rodrigues ir até o interior do estado para contemplar a penúria não ela está aqui no boletim interno da polícia civil uma quantidade sem fim de ampliações de competência feito pelo nosso corregedor de polícia no sentido de fazer render o trabalho do delegado para um lugar que não tem está aqui ampliação de competência do delegado fulano de tal lotado em Manhumirim até Laginha Chalé São José do Mantimento e Mutum no período tanto por inexistência de titular e seguem aqui outro por inexistência de titular o outro por inexistência de titular o outro por inexistência de titular doutor Andréa que está aqui do meu lado vai comprovar o que eu estou falando e eles não recebem um centavo por essa ampliação de competência é ampliação de competência e uma outra coisa na nossa lei orgânica a ampliação de competência que foi deferida ao senhor corregidor de polícia é para fins correcionais não é para todo o escopo de competências do delegado de polícia não o corregidor de polícia está cometendo aqui um excesso e não é culpa do senhor corregidor não eu quero aqui ressalvar de plano o nosso apreço pela chefia da polícia pelo trabalho brilhante que o doutor João Otacílio tem feito com essa miséria que está disponibilizada para ele ele e todo o seu conselho superior de polícia doutor Márcio Lobato doutora Letícia Gamboge doutor o doutor Raimundo Nonato que é um parceiro incansável das nossas instituições aqui todos aqui podemos atestar isso não se trata de uma briga fratricida entre as entidades representativas de classe a nossa chefia da polícia civil não nós estamos aqui brigando para que o governo pelo menos coloque no PPAG um plano plurianual de atenção a essa política importantíssima chamada polícia civil e quando eu falo de polícia civil gente eu não estou falando só de apuração de criminalidade não porque isso aqui já virou bandalheira olha a quantidade de roubos os caminhoneiros pararam no dia 3 de agosto e continuam estar aqui na revista dos cegonheiros desse mês a quantidade de roubos a cargas que está acontecendo no Brasil para financiamento de PCC de comando vermelho e de um monte de gente eles se financiam o estado não consegue fazer isso o estado não tem capacidade de criar e quando eu fiz aqui a defesa dos parlamentares senhores sabe por que que eu fiz isso porque na sexta-feira passada eu estive numa cidade do sul de Minas na inauguração de uma delegacia regional uma cidade que é um polo importante da cafeicultura de Minas Gerais e que inaugurou a sua delegacia regional junto com o destacamento da polícia militar a sede da companhia da polícia militar sabe quem construiu os prédios senhores a comunidade a prefeitura e principalmente pelos esforços do deputado estadual Emidinho Madeira que eu faço questão de citar aqui deputado Emidinho Madeira lá na cidade de Nova Resende capitaneou os esforços para construir a delegacia de polícia e a companhia da polícia militar nosso governador quando era candidato afirmou que é responsabilidade do Estado não é responsabilidade da Assembleia Legislativa nem do deputado Emidinho Madeira nem do delegado lá da região que também se empenhou nesses esforços nós fizemos concurso para ser servidores da polícia civil não fizemos concursos para ser gestores do Estado nós temos que gerir uma política pública e quando eu falo de polícia civil que não é só investigação criminal deputado sargento Rodrigues eu estou ressalvando aqui que o primeiro ato de cidadania de uma pessoa era a polícia civil a carteira de identidade é o documento que orgulha qualquer cidadão ter a sua primeira carteira de identidade que diga-se de passagem é passaporte para o Mercosul o passaporte para você ir visitar outros países da comunidade das Américas é fornecido pela polícia civil sabe quanto que a polícia civil recebe de retorno por prestar esse importante serviço deputado sargento Rodrigues zero agora onde onde tem onde tem o AI que o serviço está sendo prestado com o apoio luxuoso da MGS e não dos nossos servidores administrativos que deveriam estar empregados nisso os recursos são canalizados para a CEPLAG e nós temos um DETRAN que tem certificação de excelência no Brasil inteiro deputado sargento Rodrigues você sabe o que significa o DETRAN deputado é o seguinte depois que o cara tem a carteira de identidade dele e ele completa 18 anos a primeira coisa que ele procura antes de procurar uma namorada deputado sargento Rodrigues ou antes de procurar um namorado as moças é a carteira nacional de habilitação o senhor sabe quanto sargento Rodrigues que a polícia civil recebe por prestar esse importante serviço no estado de Minas inteiro zero mas onde esse serviço é prestado pela UAI a CEPLAG reembolsa deputado sargento Rodrigues depois que o cidadão tem a carteira de identidade tem a carteira nacional de habilitação fornecido pela polícia civil ele precisa circular num veículo é porque a aquisição do primeiro veículo o primeiro fusca ninguém esquece né então o primeiro veículo precisa estar licenciado para poder circular pelas ruas do Brasil sabe quem faz isso deputado sargento Rodrigues a polícia civil e sabe quanto que ela recebe de retorno por isso zero zero o que o senhor está falando as taxas de segurança pública vai tudo para o buraco negro chamado caixa único nós arrecadamos só de taxa de segurança pública a última planilha que eu tenho em mãos mais de um bilhão e trezentos milhões anos um bilhão e trezentos milhões anos com taxa de segurança pública mas eu gostaria que o senhor e aqui como presidente da comissão é dever regimental que o senhor focasse no objeto do requerimento e trouxesse aqui o que o senhor andou notando no interior do estado do sacateamento que eu recebi aqui um ofício nem vou fazer a leitura como presidente da comissão porque é um ofício desrespeitoso e por que que ele é desrespeitoso vem falando o senhor presidente cumprimentando cordialmente informamos a imposibilidade do comparecimento ao convite para audiência realizada na presente data face à assunção de compromissos anteriores olha doutora Letícia e doutor Marcelo estiveram no meu gabinete ontem acabaram cometendo um erro grave né se não viria então não estivesse fazendo a visita de cortesia porque a visita de cortesia para mim ela não vale a visita ela tem que ser republicana em audiência pública tá certo e com todo o respeito o senhor disse aí eu repito e o investigador lá em Manhã o senhor também disse nós não culpamos a chefia da polícia civil por falta de efetivo por falta de recurso logístico mas a ausência da chefia da polícia civil aqui hoje a quem nós todos temos a intenção de defender todos nós ela é um desrespeito para com a assembleia para com o povo e para com os nossos representantes sindicais e associações da polícia civil e isso é um desrespeito dizer que não tem sucateamento da polícia civil ou é tapar os olhos ou é falar a linguagem de governo se tiver se assumir se assumir que está falando a linguagem de governo não tem problema nenhum a gente sabe como é que funciona mas tapar os olhos não o senhor poderia descrever o que o senhor encontrou ou o que o senhor não encontrou porque eu estive na delegacia de polícia de Carlos Chagas o meu gabinete já visitou mais de 190 municípios e o sucateamento bate as portas de destacamentos pelotões e companhias da PM como bate as delegacias mas fala para nós a experiência do senhor em Januária e em outros municípios o senhor entrou dentro da delegacia e viu o quadro qual foi o quadro que o senhor detectou presidente essa digressão que eu fiz encabinha esse assunto pelo seguinte nós entendemos como nós entidades responsáveis pela defesa das categorias de servidores públicos que nós temos também responsabilidade na construção dessa política chamada polícia civil e quando nós fazemos essas viagens é para trazer um diagnóstico honesto transparente para colocar nas mãos das autoridades principalmente da chefia da polícia que não tem condições de fazer isso não tem pessoal suficiente não tem logística suficiente porque se tivesse já teria feito e nós estamos querendo colocar nas mãos dessas autoridades e também do governo do estado não somos inimigos do governo estamos cobrando do governo porque nós elegemos governo e nós temos o direito de cobrar dos nossos servidores o governo é o maior servidor público e é transitório e ele precisa ter compromisso com essas políticas permanentes e o que nós estamos trazendo nesse diagnóstico que não está pronto ainda nós estamos com parte dele pronto é o seguinte nós temos no interior do estado delegados de polícia nomeando detetive investigadores e escrivães e agentes até funcionários de prefeitura como perito ad hoc para fazer laudos nós temos vistorias de veículos no DETRAN que é certificado de excelência no Brasil inteiro nós temos vistorias de veículos sendo feitas no interior do estado ao sabor do sol e da chuva o vistoriador tem que ir para o meio da rua fazer a vistoria no tempo porque não tem um lugar adequado para fazer a vistoria de veículos nós temos carteiras de identidade que são um serviço prestado pela polícia civil sendo confeccionados dentro dos prédios das prefeituras municipais porque nem lugar para receber o nosso identificador e expedir os espelhos nós temos dentro dessas delegacias quando a gente fala de papel higiênico meu amigo nós estamos falando o seguinte lá em manga que é a cidade origem do problema que nós levantamos em montalvânia nós encontramos uma situação muito interessante o delegado que atende em manga é um delegado que está lotado na regional de januária fica distante 60 quilômetros aliás 60 quilômetros de terra a pior estrada de terra que eu já enfrentei na minha vida os senhores não tem noção de como é difícil passar pela estrada de terra que passa por São João das Missões dentro de uma reserva indígena e que por isso não foi asfaltada e a delegacia de januário não tem uma viatura 4x4 para os delegados fazerem a travessia dessa estrada de terra os senhores não tem noção do desconforto que é simplesmente se locomover entre januária e manga a delegacia de montalvânia não é o nosso caso nosso deputado é diferente eu por exemplo passei lá recentemente passou recentemente ok eu conheço 820 municípios dos 853 então dá para ter uma pequena noção sem dúvida das dimensões o senhor tem noção presidente e olha por incrível que pareça gente a delegacia de januária é uma das boas delegacias de minas gerais e sabe por que porque o prédio é próprio não é alugado pela prefeitura é um prédio que tem uma boa estrutura ele tinha cadeia sabe o que é possível fazer transformar a cadeia numa delegacia para o atendimento porque por incrível que pareça senhores as instalações que serviam para a cadeia pública são mais habitáveis do que as instalações do próprio prédio da delegacia o prédio da delegacia de montalvânia está caindo mas você vai no complexo prisional que era a cadeia está tudo firme concreto de qualidade estrutura boa estrutura que suporta uma superestrutura ou seja um segundo andar em cima da estrutura mas o prédio da delegacia está caindo nos pedaços a parte prisional é a parte melhor que tem no prédio de januária um prédio que está num lote que dá frente para duas ruas e que é possível estruturar um bom serviço de trânsito mas será que lá em montalvânia nós temos um deputado emidinho madeira para fazer uma delegacia decente não sei não conheço os políticos do norte de minas acho que tem sim minas gerais tem bons políticos minas gerais tem boas pessoas nós merecemos uma segurança pública decente nós não precisamos de ter um mineiro assassinado a cada duas horas para chamar a atenção de ninguém não nós merecemos ter políticas boas de segurança pública e é por isso que o Sindepal Minas está fazendo esse diagnóstico deputado Sargento Rodrigues nós vamos fazer o diagnóstico do estado inteiro nós não temos preguiça não nós não vamos fazer ilações de dentro de gabinetes muito embora nós tenhamos documentos suficientes para embasar as nossas falas mas nós não fazemos ilações nós não estamos aqui apedrejando ninguém não somos como repito como já disse não somos inimigos de governo não somos inimigos da chefia da polícia muito pelo contrário nós estamos aqui defendendo a chefia da polícia e nós estamos aqui defendendo a população mineira que merece da parte do governo um pouco mais de empenho na entrega de segurança pública falta de papel higiênico é o mínimo porque não adianta os estoques em Belo Horizonte estarem abarrotados de papel higiênico e não ter uma viatura para vir lá do norte de Minas para buscar o papel higiênico papel higiênico não sai andando até Montalvânia não eu peço desculpa pelos meus destempeiros viu deputado e quero mais uma vez parabenizar pela iniciativa vossa excelência é sempre um parceiro firme da segurança pública em todas as suas dimensões e eu agradeço mais uma vez a abertura desse espaço para nós dever nosso doutor Marco Antônio de estar aqui abrindo sempre as portas da comissão de segurança pública para o cidadão e mais ainda para os sindicatos até porque nossa carta estadual ela traz de forma muito vigorosa o direito de petição do cidadão e das entidades e eu está lá no artigo 73 eu até pedi assessor aqui quando o senhor falava já tem que eu estou querendo fazer isso trazer aqui uma faixa e botar aqui na placa da comissão a barra da comissão a sociedade tem direito a um governo honesto obediente a lei e eficaz é o caput do artigo 73 da construção do estado e é o que o senhor falou ninguém está aqui não precisa brigar com o governador porque aqui a comissão a gente evita lá na tribuna a gente posiciona politicamente aqui a gente dá mais uma posição mais do ponto de vista da realidade mais do ponto de vista da visão técnica para que os trabalhos possam a não ser que chegue um outro aqui e comece a fazer um contraponto surreal longe distante mas a gente tem esse entendimento é muito importante que os sindicatos vêm aqui agora eu continuo afirmando o desrespeito da chefia da polícia civil não mandar aqui um delegado seja ele o adjunto o superintendente de gestão e planejamento mas representando a chefia da polícia civil porque as explicações eu diria simplistas aqui do do conteúdo do ofício elas não convencem a realidade que o senhor constatou não que o sindipol constata que a associação dos delegados não ela não não ela não consegue convencer o senhor esteve lá o senhor está indo lá o cabo coelho está indo lá na porta da linha eu estou indo os demais deputados estão indo nós estamos constatando essa realidade aí chega aqui não os recursos estão chegando investimento custeio essa realidade queria cumprimentar o senhor o senhor não exagerou hora nenhuma pelo contrário até achei o senhor até muito comedido muito tranquilo né nós precisamos é que o sindicato tem uma postura mais eu diria mais aguerrida porque eu dizia que é o deputado cabo julho fora dos microfones olha esse governo eu já vi um governo brincar com a área de segurança o governo de 95 a 98 brincou o governo de eduardo zerido não acreditou e ele viu no que que deu esse governo está brincando com a área de segurança pois não deputado cabo julho bem eu eu vou fazer as considerações no final mas é bem rapidamente doutor marco antônio é uma coisa que o senhor falou e eu vi isso em araguarim existem algumas coisas que são gestão eu vi aqui a justificativa da falta de papel está escrito aqui eu vou levar para ler mais depuradamente a gente que a pessoa não veio buscar gente a gente gasta mais dinheiro com viatura diária pneu gasolina isso para buscar para buscar aqui um fardo dois ou três ou quatro ou cinco de papel higiene eu vi isso é gestão eu vi por exemplo em araguari sai uma viatura uma viatura dobrou é duster do sistema prisional com quatro agentes gastando pneu escute isso nosso querido secretário pneu para buscar quatro litros de óleo em belo horizonte gente isso é uma coisa de maluco essa gestão isso é uma coisa de maluco ficar muito mais barato descentralizar lá duzentos reais não precisa gastar mais do que isso não papel higiênico é barato descentralizar lá na delegacia regional duzentos reais para fazer essa compra por lá essa compra isso é questão eu acho que polícia civil a polícia militar e o senhor é prisional só sei lá quem for precisa melhorar essa gestão porque sair lá para dizer que faltou porque não vieram buscar gente se comprar lá sai um décimo do preço então é são coisas como que além do custo são quatro policiais a menos lá uma viatura a menos esse locamento para isso umas coisas que não dá para entender mas eu faria as minhas considerações ao fim só queria só essa pontualmente fazer essa consideração com a palavra o primeiro vice-presidente o deputado Lafayette Andrade presidente sargento Rodrigues deputado João Leia deputado Cabo Júlio eu quero parabenizá-los pela convocação dessa audiência pública porque é um tema realmente muito caro para todos nós e que tem um reflexo em toda a população de Minas Gerais eu quero cumprimentar aqui a doutora Andréia Vakiano foi ex-chefe da polícia civil que foi nossa companheira na época em que estávamos à frente da Secretaria de Defesa Social cumprimentar o Marco Antônio presidente do sindicato do delegado do polícia do Estado de Minas Gerais cumprimentar o doutor Edson que representa a associação dos delegados doutor Bertone presidente do sindicato dos escrivães nosso companheiro Denilson Martins presidente do sindicato dos policiais o Cabo Coelho presidente do centro social dos cabos e soldados cumprimentar o Alexandre Rodrigues presidente da ASCOBOM e também a Tânia Alves vice-presidente do sindicato dos servidores administrativos minha palavra será muito breve eu na ocasião que fui secretário de defesa social me esforcei muito e acho que em parte consegui ter uma boa relação e prestigiar ao máximo a polícia civil de Minas Gerais compreendia bem a sua importância tive a oportunidade de conhecer a fundo os problemas as dificuldades da polícia civil e depois eu tive a honra de ser o relator da lei orgânica da polícia civil quando retornei à Assembleia e me recordo juntamente com o deputado João Leite o trabalho o esforço que fizemos para conseguir inserir importantes conquistas naquele diploma e que de fato foram inseridos nele apesar de resistência de setores do governo na época trabalhávamos junto com o governo de então que era o governador Anastasia setores do governo setores burocráticos setores de planejamento eram contra algumas conquistas importantes e me lembro da luta do Denilson da luta do sindicato mostrando esclarecendo a necessidade de inserir no diploma essas conquistas e que por fim muito deputado João Leite momentos de tensão que passamos aqui e conseguimos incorporá-los por fim eu quero dizer o seguinte hoje eu estou na mesa da Assembleia eu sou vice-presidente da Assembleia Legislativa e regimentalmente nós não nós que somos da mesa não participamos de nenhuma comissão específica a comissão de segurança pública é uma comissão muito cara para mim por essas razões todas que eu expus aqui eu sempre gostei de participar do dia a dia da comissão de segurança pública e agora sob a presidência do deputado Sargento Rodrigues a gente vê que ela realmente é uma comissão pulsante uma comissão que cobra do governo que reivindica que trabalha porque compreende a necessidade de a segurança pública estar funcionando bem em Minas Gerais lamentavelmente nós constatamos que nos últimos anos a violência vem crescendo e a gente sabe que em parte uma das justificativas desse crescimento é a desestruturação o sucateamento das forças públicas mineiras e temos que lutar contra isso esse tema aqui dessa reunião é que é importante mostrar a realidade das delegacias eu na época nossa como secretaria a gente fazia o IGESP e eu fazer questão de ir nas regionais para escutar os delegados escutar os coronéis os senhores coronéis os comandantes conhecer o sistema prisional no interior justamente para evitar esse tipo de reclamação para evitar esse distanciamento do governo da administração com a realidade do dia a dia a gente vendo como vocês estão fazendo participando dessa realidade a gente a gente é forçado a tomar providências no sentido de tentar remediar as dificuldades portanto a minha presença aqui é mais no sentido de hipotecar o total apoio conheço muito bem a luta de vocês conheço a legitimidade das reivindicações que vocês estão apresentando e saibam que terão na minha pessoa como deputado como vice-presidente da Assembleia um companheiro solidário da luta de vocês porque é uma luta justa e uma luta que recai sobretudo na segurança pública e na segurança do povo mineiro temos que lutar sim por melhorar a segurança do Estado de Minas Gerais temos que melhorar a sensação de segurança temos que melhorar a capacidade de dar resposta porque hoje a grande reclamação do povo do Brasil de modo geral é contra o crescimento da violência e sem estrutura nós não vamos conseguir combater a violência portanto encerro aqui minhas palavras deputado junto conheço bem essa realidade e sou um companheiro muito obrigado tenho que sair que tem agora reunião da mesa meio dia mas conta comigo estou firme com vocês muito obrigado agradecemos ao nosso primeiro vice-presidente deputado Lafayette de Andrada presidência passa a palavra ao doutor Edson Pereira vice-presidente da associação dos delegados da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra o senhor fica à vontade em primeiro lugar quero cumprimentar a torcida da mesa e justificar a ausência do nosso presidente por estar afastado por motivo de saúde eu não tenho muita coisa para falar porque a doutora Andréia já deu um panorama geral do que está acontecendo com a Polícia Civil e o doutor Marco Antônio realmente constatou uma coisa que já vem de muito tempo isso eu entrei na Polícia Civil em 1986 e a minha primeira comarca foi Visconde do Rio Branco aqui na zona da Marta a hora que eu cheguei lá eu fiquei horrorizado com a delegacia de polícia que eu iria trabalhar então eu e o doutor Pinheiro na época nós fizemos uma reforma na delegacia como foi feita essa reforma com a ajuda da comunidade prefeitura como sempre ajudando os vereadores o comércio e as indústrias locais saí de Visconde do Rio Branco depois de estar toda arrumadinha a delegacia fui parar em Pirapora qual foi minha surpresa uma pocilga a cadeia era dentro da delegacia então misturava o cheiro de cadeia com delegacia uma coisa horrorosa fiquei lá dois anos depois fui para Montes Claros aí já a sede da regional já era melhor mas não era adequada o que falta realmente na Polícia Civil é a vontade política há pouco tempo atrás eu e o doutor Marco Antônio estivemos em Campo Grande a vice-governadora esteve presente o governador não foi na solenidade de posse da presidente da associação porque estava em outro compromisso não é Marquinhos? quem estava lá era a doutora Rose Rose doutora Rose vice-governadora e você pode perceber como o tratamento do governo com a Polícia Civil no Mato Grosso do Sul é uma coisa fantástica não é Marquinhos? nós ficamos impressionados não foi? realmente há uma vontade política em acertar enquanto isso que nós estamos vivenciando hoje no Estado de Minas é essa falta de vontade política agora o sucateamento da Polícia Civil que o doutor Marcos conseguiu constatou em loco é uma coisa que já vem de muito tempo só que nesse governo atual estão jogando a pá de cal na Polícia Civil porque quem foi que falou o nosso efetivo em 86 era o mesmo de hoje era maior era até maior quer dizer então esse governo atual está jogando a pá de cal o que ele prometeu na campanha de vamos fazer que vai fazer que ia melhorar salário e tudo não foi feito nada muito pelo contrário piorou e o que me causa mais espécie ainda é um ofício que o deputado recebeu falando que não está faltando nada está faltando é tudo na Polícia Civil está faltando é tudo então eu vejo assim que a Polícia Civil se o governo não tiver uma vontade política em realmente da Polícia Civil o que ela está precisando no momento que é uma reestruturação nós vamos chegar ao fim como a doutora Andréa disse é só isso que eu tenho a falar deputado agradecemos o doutor Edson Pereira a presidência vai passar a palavra a Tânia Alves vice-presidente do sindicato servidores administrativos da Polícia Civil esses são mais sofridores ainda viu gente uma palavra a senhora Tânia Alves por gentileza já é boa tarde né pelo horário já um pouco avançado cumprimento a mesa aos nossos companheiros aqui e os nossos servidores que até agora estão nos prestigiando eu vou procurar ser bem objetiva nem vou gastar os 10 minutos muito menos os 5 por quê porque tudo que se precisava falar já foi dito eu chamo a atenção o seguinte a experiência é uma uma vivência que ninguém nos tira essa é muito pessoalizada e é intransferível eu tenho 40 anos na Polícia Civil e ratifico a informação do doutor Edson desde 78 que o contingente é o mesmo eu fiz esse estudo porque nós já fizemos avaliações psicológicas dos servidores administrativos a mais de 60 pessoas foram nomeados mais de 20 mil e o nosso contingente continua em torno de 10, 11 mil até o número de cidades no estado de Minas Gerais aumentou segundo ponto nesses 40 anos de vivência a precariedade do atendimento da estrutura material física e humana tem deteriorado a cada dia repito tem piorado a cada dia inclusive os modos de gestão que realmente como o deputado sargento Rodrigues falou a gente não sabe gerenciar as nossas condições os policiais em número baixo os servidores administrativos como bem disse o nosso presidente aqui da comissão eles são vilipendiados diariamente primeiro a desvio de função porque os cargos na polícia são deficitários e se eles são deficitários acabam utilizando a mão de obra barata do servidor administrativo tem servidor administrativo auxiliar da polícia civil que ganha menos que um salário mínimo desde as gestões passadas eles dizem que não é claro não ganha mais não ganha esse quantitativo por quê? porque você pega o salário base e joga 3, 4, 5 quinquênios por isso que fica um pouco acima do salário mínimo isso é um absurdo eu aproveito inclusive para colocar para vocês aqui o seguinte essa mesa que hoje esteve aqui com alguns deputados que chegaram e saíram eles têm um compromisso moral conosco servidores administrativos que pena que o deputado Lafayette Andrade acabou de sair ele nos disse na hora da elaboração da lei orgânica da polícia civil que iria resolver o problema dos administrativos numa reestruturação numa lei específica o deputado João Leite está ali o cabo Júlio está ali o sargento Rodrigo está ali que participaram também dessa ação nós temos 13 anos até um número cabalístico 13 anos que a gente busca uma ajuda da Assembleia Legislativa a gente sabe que muitos projetos de lei não podem sair daqui mas vocês têm força suficiente para demandar isso ao governo para que o executivo encaminhe uma reestruturação da polícia civil de Minas Gerais no sentido dos servidores administrativos eu espero que a fala de vocês sejam postas em ação é isso que nós torcemos e para finalizar eu gostaria de fazer não fugindo a minha história profissional para a gente refletir sobre algumas coisas porque o interesse de sucatear a polícia civil de Minas Gerais não preciso reportar a Freud para ver os nossos inconscientes será que é porque a polícia civil ela investiga e ao investigar pode atingir algumas pessoas primeiro ponto de reflexão o segundo porque é mais interessante o governo terceirizar do que valorizar os servidores que estão na sua casa terceiro porque que a chefia não aparece numa hora de discussão dos servidores dos sindicatos das nossas reivindicações e finalmente a última reflexão o governo tem o direito de acabar com os nossos sonhos com as nossas esperanças muito obrigada a todos agradecemos agradecemos a Tânia Alves o que a gente o que a gente espera do governo admitir aqui a ausência do secretário de planejamento e gestão o moço que ganha 73 mil por mês o Vesso Miranda Magalhães o Zé Afonso Bicalho até a gente admite mas admitir a chefia da polícia civil não está representada é muito desrespeito e desrespeito principalmente com os integrantes das associações de classe das entidades sindicadas isso sim é um enorme desrespeito isso é o que a gente vai continuar cobrando e o pior a continuar desse jeito já falei com o deputado Cabo Júlio já avisei o presidente ontem estive com o presidente e anunciei sacram para uma audiência pública onde a gente poderia convidar nós teremos que convocar audiência pública que é um debate tranquilo onde as pessoas poderiam estar aqui expondo não, não é bem assim doutor Marco Antônio falta papel higiênico ali mas tem aqui tem isso tem isso agora a ausência é uma declaração é um atestado de que o governo corre de suas responsabilidades e neste caso a chefia da polícia civil também também não veio e fugiu das responsabilidades enquanto chefes de polícia presidência passa a palavra ao senhor Denilson Martins presidente do sindicato policiais civis de Minas Gerais eu estou deixando os nossos companheiros da polícia militar e bombeiro por último Alexandre Coelho é porque na verdade vocês vieram aqui hipotecar um apoio e confirmar o que vocês enquanto presidentes de entidades de classe estão percebendo também o impacto que isso tem no trabalho da polícia militar e do bombeiro o senhor tem a palavra agradecer ao presidente da comissão sargento Rodrigues também ao dileto amigo cabo júlio na verdade a gente fica muito à vontade o tempo nos faz reconhecer o quanto a polícia civil teve apoio nessa casa legislativa na pessoa do deputado João Leite na pessoa do deputado Lafayette Andrade na pessoa do sargento Rodrigues deputado cabo júlio sempre tivemos esse apoio e hoje nós podemos nos dizer ter o luxo João Leite de ter a melhor lei orgânica do país a melhor lei orgânica do país que foi construída a várias mãos uma lei orgânica prometida em 2010 tramitou três anos esperou 49 para ser expedida que a última era de 1969 remontando a ditadura militar e os padrões adotados naquela época naquela conjuntura e até hoje foi votada no dia 13 de 11 de 2013 foi sancionada quero dizer e até hoje ela não foi executada na sua plenitude porque se ela tivesse sido colocada em prática na sua plenitude hoje nós não estaríamos aqui dos 1 bilhão e 300 milhões que a polícia civil arrecada no detran com taxas poderia ser utilizada no seu custeio porque na lei orgânica estabelece que nós temos autonomia orçamentária e financeira na forma da lei essa lei o governo não mandou porque a iniciativa tem que ser do chefe do executivo até hoje não regulamentou então nós ficamos de pires na mão vou saudar aqui os meus companheiros futuros policiais civis para quem eu peço uma salva de palmas pela luta que tem travado aí para dar segurança querendo dar segurança para o povo mineiro é lamentável vou invocar novamente aqui a nossa lei orgânica lá fala que é 18.500 homens que a polícia civil tem que ter e nós não temos mais do que 8.700 sucateados com problemas de doenças psicossomáticas por causa da sobrecarga de trabalho porque amplia a competência não amplia o salário mas amplia o esforço o deslocamento a distância para com a família o cuidado da família e isso adoece o policial as estradas continuam violentas e os policiais continuam ali fazendo as perícias nos locais onde tem mortos pedaços cadáveres espalhados pelas ruas porque como o doutor Marquinho colocou a polícia civil não é só investigação criminal é o cuidado e a regulamentação de toda a frota veicular do Estado dos 21 milhões de mineiros que tem veículos todos os veículos são regulados pelo Detran que arrecada todas as habilitações da mesma forma e aí vem o porquê do sucateamento e o efeito em cadeia Rodrigues porque quando se sucateia a polícia civil se sucateia também o emplacamento dos veículos e por isso as prefeituras não tem a sua cota parte do IPVA me perdoe a crítica mas o governo está tendo uma miopia e uma tibieza ou então falta de caráter porque se viaja o Estado inteiro e faz os encontros regionais para ouvir a população ele já deveria estar sabendo através do relato dos seus prefeitos o estado de petição de miséria que está nas prefeituras e não é sintomático por acaso que o doutor Marquinhos encontrou o que nós já encontramos nas inspeções sindicais de anos a fios as prefeituras mais pobres as prefeituras sem recursos não aguentam mais doutor Andréa cumprir aquilo que é dever do Estado porque sempre cumpriram sempre deram o servidor sempre deram a manutenção sempre pagaram a energia elétrica sempre pagaram a pintura os insumos para o funcionamento a gasolina a manutenção sempre fizeram só que agora a crise chegou bateu na porta a prefeitura meu caro deputado João Leite não aguenta mais cumprir as vezes o Estado aí o governo peca mostra que é incompetente no planejamento porque essa crise não foi e caiu da noite para o dia ela foi avisada ela já dava os seus sinais lá atrás mesmo no tempo da campanha por isso não justifica as promessas não cumpridas hoje que tivesse moderação na proposta na promessa olha eu sou especialista nós estamos falando de um governador que foi secretário da fazenda do município de Belo Horizonte nós estamos falando do governador companheiro Pimentel que foi prefeito da capital desse do nosso Estado que é Belo Horizonte por duas vezes então ele entende o planejamento não justifica chegar agora e falar a crise me pegou de assalto a crise me pegou de susto não pegou de susto quem está passando susto somos nós que demos apoio quem está passando vergonha somos nós que demos apoio e a polícia civil esperava um tratamento diferenciado ou pelo menos isonômico e não acontece e esse efeito de sucateamento em cadeia ele se não foi interrompido agora não tiver intervenção agora ainda tem tempo o governo do Estado ele vai se acumular e vai se avolumar ao longo do tempo e na história em progressão não aritmética em progressão geométrica porque ele sucateia também as prefeituras ele sucateia também os municípios que não sofriam com o problema do aumento da criminalidade mas que agora sofrem por quê? porque a criminalidade ela é sazonal e é migratória o criminoso deixa de atuar na capital nos grandes centros urbanos e está indo para o interior aonde está desfalcada a polícia militar aonde está desfalcada a polícia civil e é por isso que nós exigimos concurso público e é por isso que nós exigimos o governo que ele recomponha aquela ressalva que a lei de responsabilidade fiscal estabelece que é os serviços essenciais saúde educação e segurança ele pode contratar acima do limite prudencial sim não faz porque não quer governar é estabelecer prioridades e competências volto a repetir governar é estabelecer prioridades e competências o governo do estado não tem prioridade com a polícia civil isso é fato está sendo fato e é por isso que estamos aqui hoje na assembleia exativa na audiência pública para cobrar que nos deixe trabalhar ninguém está vindo aqui deputado João Leite nobre amigo ninguém está vindo aqui pedir aumento de salário ninguém está vindo aqui pedir privilégio estamos aqui para exigir do governo nos deixem trabalhar nos deixem promover segurança pública para a população tão sofrida do nosso estado que é tão diverso nós temos um estado que tem riqueza no sul mas nem por isso dá ele direito de ter uma segurança compatível com as suas demandas nós temos um estado que é empobrecido no nordeste e no norte mas nem por isso temos ali uma segurança compatível com a demanda daquele local o sucateamento está geral eu vou falar uma coisa aqui e me perdoe os governos passados mas as inspeções sindicais que nós fizemos nós encontramos sucateamento há 5, 6, 10, 12 anos atrás nós estamos no Sindipal desde 2003 não é Rodrigues eu não conheço as 820 cidades igual vocês mas eu conheço 647 nós fomos lá e todas as administrações regionais da polícia civil e todos os departamentos conhecemos todas estava ruim naquele tempo algumas unidades estava ruim João Leite mas por que não cuidou agora esse governo que prometeu o que é cuidar ficou pior ficou pior porque o tempo ele é devastador o abandono é inexorável você deixar uma casa abandonada você deixar uma repartição pública mal cuidada ela vai ficar pior a cada dia e é o que está acontecendo as ameaças de reformas da Previdência fez com que o nosso efetivo tomasse juízo e pedisse aposentadoria e pediram mesmo em Previdente foi o governo que não fez concurso público para suprir e substituir aquela vaga que ficou nós temos aí hoje um concurso para 1.339 vagas está pronto está fácil vai minimizar e muito sofrimento dos nossos policiais que estão em petição de miséria não aguentam mais sobrecarga de trabalho nós estamos cobrando nós estamos pedindo nós estamos vindo aqui na Assembleia nós estamos fazendo acampamento esperamos que o governo tenha sensibilidade de perceber esse alerta que nós estamos fazendo se não nomear agora vai ficar pior depois tivemos um anúncio que o governo Temer o desgoverno Temer vai colocar para votar a reforma da Previdência e essa casa aqui João Leite eu fiquei muito feliz a maior parte coisa de 66 deputados assinaram requerimento contrário a reforma da Previdência da forma que ela está porque ela não é uma reforma da Previdência que ajuda o povo que ajuda o funcionalismo é uma reforma que sucateia o Estado brasileiro se essa reforma for colocada para votar mesmo nós vamos perder de 25 a 30% dos nossos policiais civis porque a polícia civil envelheceu com o tempo deixaram de fazer concurso então muitos dos policiais tem 25 anos mulheres e pode aposentar não é doutora tem 30 anos homens 32, 35, 37 podem aposentar e não vão esperar a solapada da reforma da Previdência eles vão aposentar e os 8.700 vai ficar um número menor e os 5 mil vão ficar um número menor e aí quem vai sofrer é a população de Minas Gerais e a polícia militar também sofre com esse sucateamento em cadeia porque se não tem a polícia civil para dar sequência ao trabalho principalmente a questão processualizada muito menos a polícia militar vai poder fazer e não adianta esses arranjos esses arranjos improvisados de juiz aqui mandar expedir um mandado de busca e apreensão um mandado de prisão para o oficial da polícia militar cumprir não adianta fazer esses arranjos não adianta que não vai dar certo vai ficar as duas instituições sucateadas e o povo mineiro sem segurança pública portanto eu queria terminar a minha fala lançando um desafio não sei se seria um desafio mas um apelo essa casa nunca teve nunca nos oportunizou um fórum amplo Rodrigues de polícia judiciária se o governo do estado não tem competência não tem sensibilidade não tem tato para tratar sobre segurança pública eu tenho aqui três deputados que são policiais eu tenho aqui um monstro sagrado da segurança pública que já nos ajudou muito João Leite tira qualquer dicotomia partidária ideológica esse moço já nos ajudou muito filho de policial civil de espetor se nós temos uma lei orgânica que saiu da forma que não foi a melhor mas foi a possível não foi a ideal quero dizer mas foi a possível e a melhor hoje do Brasil passou pelas mãos de vossa excelência eu solto aqui um desafio e um clamor faça um fórum de segurança pública de polícia judiciária pelo menos para que nós possamos erigir frutificar desse fórum um planejamento estratégico para a polícia civil do nosso estado que possamos frutificar desse fórum um projeto de lei feito a quatro mãos cinco mãos poder executivo poder judiciário ministério público policiais civis entidade de classe sociedade mineira comunidade acadêmica e dali tem um projeto que seja exemplo para o Brasil e não essa vergonha que nós estamos vivendo dá vergonha um dirigente sindical entrar dentro da delegacia e o colega falar não tem papel higiênico e a administração chegar e falar não aqui em Belo Horizonte tem papel higiênico poxa mas ele vai gastar gasolina para vir cá buscar isso é vergonha e as prefeituras não aguentam mais segurar o ônus pesado de fazer segurança pública que o próprio governador em sua matéria publicitária disse é dever e obrigação do estado estou repetindo a fala dele ele falou para todos os mineiros e por último eu vou falar com muita fraternidade gente pior discurso que um policial civil pode ter é aquele eu não gosto de política eu odeio política vai viver refém de quem gosta e gosta muito eu falo isso porque dói no nosso coração ver vazia essa cadeira onde deveria estar o chefe da polícia civil deveria estar aqui um representante dos 13 representantes do conselho superior de polícia doutor André nós temos 13 não é possível que os 13 conselheiros do conselho superior da polícia teve obrigação nesse mesmo dia os 13 tem que estar no encontro com o governador por obra e graça dessa casa que eu respeito e agradeço nós temos hoje um escrivão iniciativa do sindipol é óbvio das entidades clássicas que comungaram e partilharam conosco mas nós temos lá um escrivão como inspetor geral de escrivães temos lá um perito como superintendente de polícia técnica científica e temos um investigador o inspetor de investigadores o inspetor geral de investigadores não é possível que eles também não puderam estar aqui para representar o conselho superior de polícia é uma crítica construtiva porque se a polícia se viu afastada dessa casa quer dar um recado para essa casa que não precisa das políticas públicas esquece a casa debate isso é um erro é um equívoco não podemos afastar do poder legislativo é aqui que está a voz do povo é aqui que os prefeitos batem na porta e pedem olha eu quero mais investigador eu quero delegado é aqui onde os magistrados e o ministério público vem e fala olha eu tenho eu sou um juiz de comarca mas eu não tenho aqui um delegado de comarca é disso que nós estamos falando portanto senhores agradeço a oportunidade o sargento rodrigues meu presidente amigo e fica aqui o pedido humilde desse sindicalista um pouco cansado vamos fazer um fórum de polícia judiciária para modernizar se a chefia ainda não fez o planejamento estratégico fazendo aqui para 10 20 30 50 anos o que vai ser uma instituição permanente do estado se o governador do estado não entende de polícia está demonstrando que não entende que essa casa ajude o povo mineiro a fazer esse fórum amplo que eu acredito que nós vamos sair daqui muito maiores e melhores do que entramos muito obrigado só essas minhas palavras eu tenho dito agradecemos ao presidente do sindicato o senhor Denílson Martins passando a palavra ao senhor Bertone Tristão presidente do sindicato dos escrivães de polícia civil do estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra boa tarde a todos no horário avançado já adentramos no horário de almoço gostaria de fazer uma ressalva aqui em relação às eleições de 2014 majoritariamente a polícia civil caminhou com o atual governador eu gosto de fazer uma ressalva a questão minha pessoal não tomei essa decisão acho que foi a decisão equivocada do PSDB que poderia ter outros quadros melhores para disputar o governo na época tinha o Diniz Pinheiro despontando como liderança aqui na Assembleia Legislativa tínhamos o deputado Marcos Pestana também que foi um brilhante secretário de saúde uma pessoa que hoje exerce uma liderança política no Congresso Nacional um deputado consultado que também às vezes teria uma performance melhor mas justifico essa minha posição justamente em virtude desse vídeo que foi exibido aqui pelo presidente da comissão não em razão da trajetória do governador porque eu conheci quando foi presidente do Conselho Regional de Economia porque também sou economista é um homem que na sua trajetória política lutou por ideais isso ninguém pode negar pegando inclusive em armas na visão dele para defender a democracia no Brasil inclusive sequestrando um embaixador nos Estados Unidos no qual se envolveu num acidente veio a ser acometido por uma deficiência momentânea mas digo isso porque o governador para poder ter uma visão de polícia civil se cercou de pessoas que não tinham conhecimento de como se funciona a polícia civil e os senhores viram ali as pessoas que os cercaram e os pautaram em relação às nossas demandas e à realidade do qual nós fazemos parte isso refletiu na falta de visão do governo a respeito da polícia civil eu até hoje desconheço qual que é a visão que o governo tem para essa instituição e digo isso porque nos faltou esses dois anos e nove meses de governo do senhor Fernando Pimentel uma diretriz básica de como nós deveríamos atuar a falta de visão estratégica do governo para um órgão importante da administração pública e nós temos a expectativa de que ainda nesse um ano e três meses desse governo alguma gestão que possa ser feita ainda para que o nosso órgão possa melhorar tanto na resolutividade de homicídios quanto nos índices gerais de elucidação mas também que possa propiciar uma melhoria no bem-estar da qualidade de vida dos servidores eu digo isso o seguinte vocês observaram aí a questão das ampliações de competência muitos delegados aí respondem por mais de um ou dois mas pelo menos eles têm a deferência de ter seu ato publicado no boletim interno aqueles que efetivamente vão lá nos municípios em que sequer há delegacia a gente muitas das vezes tem que atender dentro dos destacamentos da PM dos sub-destacamentos são os escrivães e os investigadores e esses aqui sequer são lembrados que fazem esse atendimento à população o senhor citou aí por exemplo o caso de São João na Pomoceno São João na Pomoceno era uma delegacia seccional de polícia civil ela pela pelo coeficiente da população de 30 mil habitantes ela atendia em plantões de 24 horas as populações de Bicas das cidades adjacentes ali pois bem hoje ela é uma delegacia de comarca as seccionais deixaram de existir e hoje ela não tem mais plantão 24 horas uma cidade que tem uma companhia da PM uma cadeia pública que foi assumida pela SUAP que também era de gestão da polícia civil e nós não temos hoje o plantão policiais que tem que militares que lavam prisão em flagrante em Bicas nas cidades de circunscrição ali tem que conduzir os presos até Juiz de Fora que fica a 70 ou 80 quilômetros comportando o que? a sobrecarga de atendimento na cidade na sede da regional o que eu penso hoje que é possível o governo fazer isso a administração da polícia civil está fazendo com todas as dificuldades nós temos que reconhecer que mesmo diante da escassez de recursos tem pessoas que se sobressaem nos desempenhos das suas funções eu faço uma ressalva por exemplo essas duas pessoas que tiveram aqui ontem Marcelo Couto e Letícia Gambois são pessoas que são dedicadas que dentro das condições que lhes são ofertadas estão buscando algumas alternativas não são poucas mas são alternativas que tentam minorar esse sofrimento nosso em relação ao que tem sido o descaso do governo com o servidor da segurança pública a gente teve recentemente o problema do acordo do TCE que a gente tem que agradecer a administração da polícia civil que nos deferiu esse apoio e essa interlocução tanto com essa casa legislativa quanto com o TCE mas ainda falta uma visão de gestão da instituição isso é uma questão muito grave e eu digo isso porque dessa lista aqui que o deputado fez esse levantamento aqui nós tivemos relativamente um pequeno decréscimo de custeio em relação às outras forças de segurança pública é porque é difícil cortar de onde já não tem mas se a gente vê a rubrica de investimento a polícia civil foi a mais prejudicada de todas isso aí um simples levantamento uma simples aferição ela é capaz de propiciar isso eu digo isso o nosso indicado Bertone deixa eu só fazer um parênteses na sua fala o custeio da polícia civil em 2014 foi da ordem de 199 milhões para 2015 caiu para 190 houve um decréscimo de 9 milhões mas para 2016 caiu para 146 então 146 se a gente for pensar aqui arredondado nós teríamos aqui 53 milhões de reais quando você compara 2014 para 2016 das 53 milhões de reais de custeio para instituição polícia civil é muito dinheiro é muito dinheiro sim 53 milhões é diferente de 1 milhão e 800 de investimento é mais ou menos o que estava né no apartamento do senhor Geddel lá o deputado federal pelo estado da Bahia quer dizer é algo inadmissível é algo inadmissível 53 milhões de custeio olha o governo destinou apenas para propaganda oficial este ano 100 milhões de reais propaganda oficial é bom que você deixe isso aqui consignado o senhor tem a palavra novamente na verdade desde que assumimos aí temos um ano e meio à frente do sindicato de escrivão de polícia nós tivemos um fizemos um pé pelo estado também só não fomos nas regionais Norte de Minas Jequitonha Triângulo e Uberaba as outras nós tivemos oportunidade de visitar e por que não externamos a realidade das unidades policiais e aí vem uma questão cultural dentro do próprio órgão da polícia civil isso às vezes o delegado de polícia tem mais respaldo para fazer isso porque é o chefe é o gestor se um escrivão de polícia ele por exemplo tem a iniciativa de divulgar imagens fotografias dos locais em que trabalha ele certamente ele pode ser objeto o investigador também ele enfrenta essa realidade mas aí às vezes ocorre a perseguição isso é muito comum então o escrivão de polícia ele especificamente ele é uma carreira mais discreta não expõe tanto assim e justamente às vezes eu me coloco nessa condição aqui porque às vezes a gente fica com receio de trazer essa demanda aos senhores e de não resolver o problema do colega lá a gente expõe uma situação caótica e aqueles que colaboram para essa exposição vão sofrer às vezes perseguições porque não tiveram a autorização da chefia para poder divulgar isso então a gente tem as situações no interior por exemplo isso já vem de anos que são a questão dos escrivães ad hoc são servidores cedidos por prefeituras municipais muitas das vezes a maioria das vezes tem convênio o que se constitui um desvio de finalidade tanto para aquele que cede para quem é aceito e a gente tem problema disso e as administrações sucessivas a polícia civil fizeram vista grossa para esse problema isso culminou com que no ano passado o sindicato dos escrivães de polícia ingressasse com ação buscando anular essa excrescência que são essas figuras que muitas das vezes são indicadas por políticos os prefeitos locais para manter um servidor dentro da unidade policial que vai ser muitas das vezes fonte de informação sobre o que acontece na cidade gerando uma relação promíscua de poder nas instituições os cargos típicos de estado escrivães de polícia investigadores em maior escala sofrem com essa essa problemática da falta de recursos porque não conseguimos digo isso com toda que essa é uma fonte das razões da nossa desvalorização inibir que essas práticas corriqueiras se perpetuem e isso faz com que o que nossos exercícios das nossas funções sejam desvalorizados a partir do momento que a gente não tem a defesa das nossas prerrogativas como uma política de gestão da administração da polícia civil alguns companheiros até brincam se no interior você vê uma pessoa um civil conduzindo uma viatura da polícia militar ele é mecânico agora constantemente você vê funcionários da prefeitura que não tem a formação adequada para exercer aquelas funções policiais tramitando procedimentos com informações sigilosas em teses que são naturezas de investigação e outros exercendo a função de investigador ad hoc fazendo intimações conduzindo viaturas conduzindo presos isso é uma situação de extrema gravidade em termos de logística eu digo que os inscrivães investigadores eu estendo isso para os administrativos também eles estão muito prejudicados nessa instituição se o senhor que fez a exposição da delegacia de polícia lá do norte de minas tivesse a oportunidade de vistoriar um cartório policial de vistoriar uma inspetoria o senhor certamente veria que ali se trata de uma verdadeira possilga ambientes insalubres de trabalho e a gente não vê por parte das vezes do ministério público que é o fiscal da lei que controla a atividade policial exercer seu míster para garantir que o estado tem um atendimento digno com a população e que cuide seus operadores de segurança eu imagino que o governo ele priorizou alguns segmentos do estado o deputado situa brilhantemente a questão da propaganda governamental mas alguns segmentos do funcionalismo também tiveram um tratamento diferenciado agora a questão de quatro meses atrás 10 mil servidores da FEMIG tiveram acesso ao vale de refeição que é um auxílio que embora não se incorpore ao salário para fins de vencimento nas aposentadorias é um auxílio para aquele que está na ativa muito válido porque às vezes a pessoa nem se alimenta direito então se hoje o ticket que é de 20 reais fosse destinado àquele investigador ou escrivão nível 1 que ganha 4.098 e trabalha no expediente isso representaria deputado um ganho de 10% na sua renda ele já poderia às vezes em vez de levar uma marmitinha de casa almoçar com dignidade tomar um refrigerante eu sei que não é aquilo que a gente planejava uma valorização salarial verdadeira mas diante da situação caótica seria de muito bem-vindo e digo isso porque parece que o governo tem algum preconceito com a polícia civil e a gente não entende justamente porque houve esse movimento político em 2014 que ajudou o governador a chegar ao posto de governador do estado se não fosse a polícia civil eu tenho certeza absoluta que o Pimentel hoje não seria governador do estado porque nas últimas semanas de campanha vocês se lembram ele estava muito na frente mas o Pimenta da Veio começou a subir e a polícia civil ela construiu um esteio para que ele fosse eleito então o que a gente vê é o seguinte um grande preconceito com a polícia civil os dirigentes de entidade de classe nesse governo nunca foram recebidos pelo secretário de planejamento enquanto a polícia militar que também é uma instituição secular que merece todo o respeito e a nossa dificuldade não tem culpa na polícia militar ela já foi recebida algumas vezes o governador já teve a deferência de recebê-los e o que a gente espera hoje do governo hoje na chefe de polícia civil existe uma diretriz para se discutir a lei orgânica alterações que precisam ser feitas a 2013 a gente chama de lei orgânica mas não é lei orgânica não é uma lei complementar lei orgânica do Ministério Público da magistratura que está inserida no texto constitucional vamos dividir as coisas aqui para que não haja esse conflito de entendimentos mas muitos dos direitos dela não foram implementados e tem questões que são fielmente ilegais como por exemplo a custódia de materiais e bens aprendidos isso é uma atribuição prevista no código de processo penal para o poder judiciário a gente não vê um interesse em resolver isso por parte não digo do governo que ao meu ver não tem agenda para a polícia civil até hoje mas digo também por parte da administração da polícia porque esse é um problema que afeta quem não é o delegado de polícia é o investigador é o investigador também porque tem aquele recebimento inicial daqueles materiais aprendidos é a cadeia de custódia é um problema sério para os escrivões de polícia a gente tem materiais extraviados esse celular aqui se eu perder ele aqui eu vou ter um prejuízo material mas se ele estiver vinculado a um inquérito policial eu estou na rua e a gente não vê o interesse da administração em resolver esse problema e aí nós somos dirigentes sindicais que a gente briga pelo papel do Estado a gente passa a ver na terceirização um problema uma forma de solucionar o problema terceirizar essa guarda de materiais a gente tirar os escrivães dessa situação caótica que é a questão da guarda e de para concluir Bertone e para concluir eu peço aos senhores que avaliem a possibilidade de trazer esse debate do que é uma lei complementar da realidade da polícia civil da necessidade da sociedade e naquilo que a gente pode reformular a administração pública não é estática deputado ela precisa ser reformulada nós estamos na era da administração pública gerencial e a polícia civil ela precisa se dedicar a isso eu digo por exemplo a questão dos dos concursos públicos nós temos mil duzentos e vinte e cinco que não foram nomeados para o cargo de investigador aí me perguntam mas você é escrivão de polícia por que você não briga para concursos para escrivães o que a gente entende sobre o serviço da polícia civil é que nós ainda que contra a nossa vontade vamos ter que passar por um momento de transformação diante da necessidade da administração pública e de melhorar os índices de elucidação das taxas de crime e para isso a gente ouve que a administração tem interesse de fazer sessenta cem vagas para escrivães de polícia o que seria mais útil os mil duzentos e vinte e cinco investigadores que já estão concursados já passaram pelas fases de seleção pela investigação social que demonstraram articulação brilhante que eu nunca vi na polícia civil o final do primeiro mandato do Aécio segundo mandato do Aécio do Anastasia esse governo eu nunca vi pessoas tão engajadas em fazer parte da instituição como esses policiais eles vão fazer uma diferença brutal no nosso órgão diante de um contexto em que nós precisamos da modernização da polícia civil muito obrigado agradecemos ao senhor Bertone Tristão passamos a palavra ao senhor Alexandre Rodrigues presidente da ASCOBON já que nós estamos aqui no adiantar da hora mas agradecemos sua participação e o senhor tem a palavra boa tarde a todos bom para quem já sabe eu sou o presidente da ASCOBON e gostaria de aproveitar essa ocasião aqui e agradecer ao deputado sargento Rodrigues por ter nos convidado porque nós da ASCOBON entendemos que o problema da polícia civil é problema de segurança pública e nós fazemos parte dela imagine se não tivermos a polícia civil em condições como que os policiais militares vão poder levar suas ocorrências até as delegacias quando a polícia civil para toda a segurança pública para então nós queremos aqui hipotecar também o nosso apoio as instituições as instituições representativas da classe dos escrivões dos delegados dos investigadores dos servidores civis e dizer que a ASCOBON ela está nessa luta junto com vocês o que nós pudermos dispor para as instituições a ASCOBON está na mão de vocês temos também lá a Rádio Gerais também está à disposição de vocês sempre que precisarem podem contar com a gente eu queria só fazer uma observação que o Rodrigues disse aqui realmente eu sempre declaro que eu votei no governador Fernando Pimentel até a pedido do Cabo Júlio que sempre fomos amigos trabalhamos juntos e eu acredito que ele acreditou no governador tanto quanto eu e por isso votei no governador pedi voto me esforcei para a sua campanha mas quero aproveitar a oportunidade desse microfone já que a gente vai estar em rede pelo menos estadual ou nacional e pedir desculpa ao povo mineiro pedir desculpa aos companheiros da segurança pública e aos demais que ficaram prejudicados com essa gestão que para mim é uma vergonha e eu sinto vergonha eu peço desculpa por ter pedido votos pessoas que acreditavam em mim e que votaram nesse governo mas uma grande decepção para todos nós e eu estou extremamente decepcionado até porque antes do Fernando Pimentel o senhor governador se tornar governador a gente tinha uma visão diferente dele que foi um bom prefeito em Belo Horizonte existia uma expectativa dele ser o sucessor da presidente e só que nós não sabíamos o lixo que estava debaixo do tapete e quanto a isso eu acho que não só Minas Gerais mas o Brasil todo foi prejudicado com essa liderança do PT que infelizmente é uma vergonha nacional mundial onde eu tive em Portugal em Lisboa conversando com um taxista eu acho que conhece mais o Brasil do que nós mesmos porque ali durante meia hora conversando com o taxista ele falou tão mal do Lula da Dilma você não errou nada do que você disse porque nós estamos vivendo infelizmente esse caos então deixa aqui o nosso apoio o Ascobon o Sargento Alexandre a Rádio Gerais está à disposição dessas instituições que representam a Polícia Civil e eu vejo a Polícia Civil o Corpo de Bombeiro o Polícia Militar os agentes penitenciados como uma corporação só e juntos nós vamos vencer Obrigado Sargento Alexandre Rodrigues passo a palavra ao senhor Álvaro Coelho presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar só para os companheiros da Polícia Civil tomarem conhecimento a instituição que o Cabo Coelho preside é que tem o maior número de associados entre todas as instituições são cerca de 17 mil associados no Estado inteiro é uma instituição que tem muito peso em vir aqui hipotecar apoio e o Cabo Coelho eu quero dizer da minha alegria de ter me aproximado mais ainda dele a gente tinha um relacionamento ele enquanto militante de associação mas eu vejo no Cabo Coelho nele no Alexandre dois bravos combatentes representantes de entidades de classe fomos a 21 de abril tomamos gás acrimogênio na cara contra o sargento Alexandre inclusive foi derrubado lá Cabo Coelho e eu tomamos gás acrimogênio e eu tenho a satisfação de ter aqui conosco e veio veio com o único objetivo de reforçar todas as denúncias dos sindicatos e associações da Polícia Civil hipotecar apoio porque ele sabe da necessidade que a gente tem de ter uma Polícia Civil forte uma Polícia Civil bem equipada bem paga remunerada mas não nas promessas como foi ali no vídeo não é Coelho nós queremos que as nossas forças policiais sejam capacitadas e suficientemente a altura de fazer o enfrentamento e combater o crime dentro das nossas montanhas o senhor tem a palavra mais próximo eu gostaria de estar agradecendo o convite do deputado Saindo Rodrigues representante da Segurança Pública nessa casa do deputado Cabo Júlio representante da Segurança Pública também nessa casa e gostaria de estar elogiando o doutor Marco Antônio a iniciativa dele de estar chamando para uma para essa para a Comissão de Segurança Pública para que nós fôssemos participar dessa audiência uma audiência que eu estou aqui observando o pessoal da Polícia Civil falar até comentei antes com o Denilson que é um grande companheiro nosso de várias lutas não é Denilson? Sim de pau sempre a gente tivemos foi queima de caixão no Estado quando a gente achava que a Segurança Pública não estava sendo ouvida a gente queria a atenção da sociedade e eu acho que a Polícia Civil hoje aqui nessa casa nessa audiência pública ela está fazendo é Polícia Cidadã ela está trabalhando em prol não dos interesses da Polícia Civil nem dos interesses da Segurança Pública no geral mas de todo o povo mineiro o que a Polícia Civil está pedindo aqui isso aqui deveria de estar aqui o pessoal do Concep as associações de bairro pedindo que a Segurança Pública ela pudesse ser mais forte e está fazendo o que? conduzindo a Segurança Pública de uma situação no geral de estar colocando é bandida das grades a Polícia Militar exercendo o papel dela de estar dirigindo até a Polícia Civil e ter o respaldo porque quando a Polícia Civil ela está sucateada está sucateada não é a Polícia Civil não está sucateada é o Estado de Minas Gerais é a Polícia Militar porque a Polícia Militar ela está sucateada a partir do momento que a Polícia Civil sucateada não consegue receber as demandas que a Polícia Militar tem que levar até as delegacias quando a Polícia Civil ela está sucateada a Polícia Militar igual eu vi vários casos de várias cidades através do plantão regionalizado que tem que levar seus presos até 200 quilômetros de distância a Polícia Militar ela corre risco de vida nós tivemos casos aí igual foi de Ponte Nova que conduzindo presos a determinada cidade o capotamento veio a perder a vida companheiro nosso da Polícia Militar pelo fato da Polícia Civil estar sucateada pelo fato da Polícia Civil ao invés de ter 19 mil profissionais para que a Polícia Militar para dar suporte à Polícia Militar ela tem só 8 mil então essa situação que está acontecendo hoje nessa audiência pública quando o Denilson fala de um fórum para discutir segurança pública eu gostaria que os deputados começassem a observar que nós tivemos foi em 2009 a conferência livre foi uma conferência livre que a segurança pública esteve no país uma conferência livre porque que não faz uma conferência livre uma conferência de segurança pública nessa casa aqui aonde que possa vir presidente de associações de bairros prefeito que está procurando nessa casa mesmo aqui mais apoio para a segurança pública dos seus municípios esses prefeitos que vem aqui pedir interceder para que os deputados possam aumentar a segurança pública dos seus municípios eles estão vindo aqui é porque não está tendo respaldo de quem está governando hoje o estado de Minas Gerais quando o doutor Marco Antônio ele falou aqui com muita sabedoria que não interessa quem é hoje que está no governo ou da maneira que esteja acontecendo tal situação mas que sim a polícia civil ela está sucateada há muito tempo e hoje é que está arrebentando toda essa situação dentro do estado de Minas Gerais mas é porque por causa que quem está hoje no governo ele não atentou as promessas dele que ele fez sabedor que já estava acontecendo e já estava vindo essa situação da polícia civil e não somente a polícia civil mas também a polícia militar o sócio educativo enfim todo um sistema de segurança público que está acontecendo dentro do estado de Minas Gerais eu estou aqui indignado de saber e de ver de ouvir mais sobre a polícia civil e de saber que quando a polícia civil devido a essa falta até de papel higiênico que está acontecendo aí em determinadas delegacias no estado de Minas Gerais quando nós estamos acompanhando essas demandas dentro do estado de Minas Gerais também de sucateamento da polícia militar eu cito aqui Lagoa dos Patos aonde que lá o policial civil lá para ele fazer uma diligência acompanhar ele tem que ir de carona no carro da polícia militar e a polícia militar tem que pegar o policial civil e pedir carona para a prefeitura ou um carro da prefeitura aonde que está cadê a segurança pública do nosso estado então quando nós estamos falando que a polícia civil está aqui a polícia civil tinha de estar aqui com o apoio da sociedade aqui numa conferência livre para discutir segurança pública porque a polícia civil ela está pedindo não é para ela não aqui a polícia civil eu não vi a polícia civil aqui pedir recurso financeiro para o o homem que está atrás do volante o homem que está atrás do armamento está pedindo a condição de trabalho para os profissionais da polícia civil para que possa estar ofertando melhores trabalhos melhor trabalho melhores condições para a sociedade isso aqui não é a polícia civil que está pedindo para ela isso aqui deputado deveria de estar colocando uma situação dessa aqui onde que o povo mineiro ele tem que começar a tomar uma atitude de não aceitar esse descaso da segurança pública porque esse descaso da segurança pública está refletindo é sobre eles nós estamos vendo aí as viaturas no caso aí as companhias da polícia militar está acabando com as companhias da polícia militar hoje porque está criando os postos que são móveis que seria móveis não que são fixos que seriam móveis mas veja bem esses PPO esses postos de polícia já existiam no passado e hoje estão que eram aqueles treles e hoje estão acabando com as companhias que existia a companhia e existiam os treles hoje estão acabando com as companhias e voltando os treles aqueles povos que tinham policial no centro de Belo Horizonte foi acabar acabaram com eles então nós estamos vendo aí um retrocesso na segurança pública aí é um absurdo quando você ouve que a polícia civil na lei orgânica deveria de ter 19 mil que só tem 8 mil e aí a gente vê que todo dia está aumentando a violência a criminalidade está aumentando a população quando fala de na década de 80 que é o mesmo contingente de policiais civis é um absurdo porque você imagina que naquela época lá eu tinha pedido o pessoal da área de comunicação para olhar na época de 87 era em torno de 1 milhão e 600 mil habitantes que tinha o Estado hoje é 2 milhões e 800 é um absurdo o negócio desse não, o Estado não, perdão a capital mineira estou dizendo sobre a capital mineira um perdão então se era 1 milhão e 600 mil na capital hoje é 2 milhões e 800 mil na capital isso é um absurdo o negócio desse eu não vou falar pelo Estado porque pelo Estado eu não tenho essa essa contabilidade mas é um absurdo uma situação dessa e aí a gente vê todo dia a criminalidade só aumentando dentro do Estado e a polícia civil sendo reduzida sucateada a polícia militar também sucateada o sócio educativo sem condição de trabalho também vem os agentes penitenciários aí que nós estamos sabendo que tem 8 mil que estão indo que estão acabando o contrato deles será que vai entrar 8 mil também agora ou vai entrar a metade como é que vai ser isso então quem está sucateado é a segurança pública no geral eu acho que deveria de ter como o Denilson falou de um fórum deveria de ter uma situação que chamasse a sociedade mineira para discutir segurança pública e a polícia civil está de parabéns de levantar essa questão aqui que não pode aceitar mesmo não até porque nós sabemos que essa falta de equipamento da polícia civil aí é que gera a insegurança dos profissionais da polícia civil tanto da polícia militar como tivemos aquele caso de Santa Margarida onde um companheiro lá por falta de efetivo de efetivo ele perdeu a vida dele porque a polícia militar que se prega todo dia o pilar fundamental da polícia militar é técnico de abordagem e pilar e um dos pilares fundamentais técnico de abordagem principal é supremacia de força então isso aí é um absurdo que está acontecendo aí no estádio de Minas Gerais agradeço agradeço aos deputados por tudo que tem feito também como o Denilson colocou aqui pela polícia militar e pela segurança pública muito obrigado a todos agradecemos ao cabo PM cabo BM Álvaro Coelho passamos a palavra para as considerações finais ao deputado cabo Júlio bem em primeiro lugar é novamente saudar a todos que aqui compareceram são muito bem vindos em especial as entidades da PM que vieram embora o tema da discussão seja a polícia civil vieram dar o seu apoio a polícia civil Ascobom e o centro social de cabo soldados bem eu acho que os representantes da polícia civil doutor Andréa o doutor presidente do sindicato da associação Denilson os sindicatos escrivães deram um raio x real sem aumentar uma vírgula da nossa realidade isso é fato só não enxerga quem não quer eu tenho recorrentemente falado muito sobre a situação da segurança pública em especial da polícia civil outro dia um colega da PM ele me questionou por que eu tenho falado da polícia civil é porque isso reflete no trabalho da PM e reflete na sociedade ponto quando um colega tem que deslocar 300 quilômetros para ir e voltar para entregar uma ocorrência a cidade fica sem uma viatura da PM fica sem o seu efetivo e o colega além de deslocar 150 quilômetros e o que os bandidos estão fazendo pega um pé de chinelo para cometer um pequeno furto a viatura desloca não tem policiamento eles estouram o banco está acontecendo muito no interior então eu acho que esse problema ele afeta toda o sucateamento da polícia civil ele afeta toda a estrutura de segurança pública ela não é um fato só da polícia civil ela afeta todo mundo todo mundo perde com isso então eu acho que é um problema não é de hoje infelizmente eu lembro eu sou policial desde 88 eu sou de uma época em que o antigo detetive que hoje virou agente depois virou investigador ele ganhava um salário como um terceiro ou segundo sargento da polícia militar o carcereiro ganhava igual um soldado muitos colegas da PM faziam concurso para a polícia civil porque quando ele passava a categoria de detetive ele tinha um salto no salário foram muitos colegas que saíram da PM para a polícia civil hoje a gente acabou dando uma balizada bem diferenciada então não é de hoje só que alguns governos que também eu já cansei de carregar caixão no governo Aécio governo Anastasia ou governo sei lá o que só que alguns estão acordando outros não estão acordando outros estão anestesiados e achando que já ganharam a eleição e que não precisa mudar eu tenho alertado internamente o governo que eu sou base de governo a situação não é boa a situação é ruim a indignação é total e falta tudo e às vezes é gestão às vezes é dinheiro é tudo eu acho que não foi se a doutora Andréa ou a doutora Marco Antônio falou sobre a questão do DETRAN o sargento Alexandre estava aqui a questão do bombeiro criar a taxa de segurança pública a taxa de incêndio o que que era? para investimentos em viatura isso vai para custeio está pagando salário com aquilo que foi criado e justificado para criar para poder comprar viaturas de bombeiro que são caríssimas e não está acontecendo ó acho que foi a doutora Andréa que falou sobre o DETRAN eu não sei quem falou é o maior órgão arrecadador e o dinheiro vai doutor Marco Antônio o dinheiro vai para o caixão único o dinheiro não vai para investimentos na polícia civil quando vai vai para pagar salário então eu acho que algumas coisas a gente não pode deixar de tocar e deixar de entender que é uma realidade que nos preocupa muito o último concurso para escrivão de polícia gente a minha esposa foi escrivã que a gente algumas pessoas desonrosamente chamam de escravã escravão e não escrivão porque é escravo mesmo eu tenho um colega que formou comigo aqui na na antidrogas eram sete delegacias sete escrivães hoje tem sete delegacias e dois escrivães para fazer o serviço de sete e um está doente então um sozinho está fazendo o serviço de sete isso é uma coisa absurda absurda e a gente chega no interior e vê uma coisa mais absurda ainda que é um negócio é tentar remendar com coisa ruim quando você pega o cara da prefeitura que é o agente administrativo da prefeitura ele é nomeado da DOC para ser escrivão o bandido que chega lá e encontra ele na delegacia o cara da prefeitura vê ele como polícia só que ele não é polícia ele é paisano então são algumas aberrações que foram criando e aí eu confesso que eu também tinha uma grande expectativa de as coisas serem diferentes e eu confesso que eu também sou frustrado por não ter isso eu lembro como foi o quadro o quadro na campanha foi muito claro a polícia militar em peso apoiando o candidato do PSDB isso era o quadro e a polícia civil se não em peso ou quase toda apoiando o candidato do nosso candidato não se não foi em peso foi a sua grande maioria estava muito bem delineado isso as entidades de classe da PM a PM toda pedindo voto para o candidato do PSDB e a polícia civil se não toda ou quase toda apoiando não vai ser esse governo que vai pelo menos colocar igual não quer nenhum tratamento melhor não só que infelizmente o que a gente tem visto não é isso e as comparações continuam acontecendo com o lado negativo para a polícia civil e eu vi aqui o doutor Marco Antônio falar a minha parte ainda que pequena eu faço em 2015 eu mandei 502 mil reais das minhas emendas um terço das minhas emendas para o hospital da polícia civil porque o hospital da polícia civil não é um hospital é um calabouço é um calabouço eu falo isso com muita vergonha mas é um calabouço um porão ali eu mandei esse ano 302 mil reais para as delegacias da polícia civil de emenda minha Pirapora Araguari Belo Horizonte Nova Lima montes claro mas isso não era minha obrigação não obrigação é do Estado mas o Estado não faz e a gente aquela nossa expectativa Denilson de ter um tratamento pelo menos igualitário não é tratar a polícia civil melhor não trate pelo menos igual isso não vem acontecendo estamos todos frustrados eu pego por exemplo alguns exemplos pega o hospital da polícia militar e compara com o hospital da polícia civil incomparável incomparável pega por exemplo aqui as promoções da polícia militar estão todas rigorosamente em dias as promoções da polícia civil estão atrasadas dois anos promoções e progressões como é que é essa análise como é que é o concurso da polícia militar a hora que acabamos de conseguir na polícia militar a convocação de 212 excedentes do concurso de soldado para sair os 111 foi um parto mas um parto um parto um parto que dá a impressão que está fazendo favor gente olha a realidade da polícia civil hoje é uma realidade absurda não adianta combater a segurança pública sem investigação porque na grande maioria das vezes o autor é o mesmo que comete 4, 5 crimes naquela região quando a polícia civil tem mão de obra para investigar deixam de acontecer outros crimes porque a polícia civil na sua atividade de polícia judiciária investigou e descobriu e prendeu o cara então não adianta ficar colocando base móvel não adianta fazer isso ou aquilo se não der eu tenho dito o seguinte que a relação é polícia civil e polícia militar um caminhão pipa desaguando uma garrafa pet se não investir na polícia civil não adianta investir na PM eu falo isso porque eu sou militar de carreira mas não adianta porque a co-irmã como é que funciona hoje funciona o delegado está lá com a responsável naquela cidade que ele vai um dia por semana naquela cidade e aí recebe todas aquelas ocorrências que vão não investiga a gente falar que a polícia civil hoje está investigando é uma mentira exponencialmente se pega um caso de maior repercussão aí vai lá na lista daquela pilha esse aqui saiu no jornal tem que investigar porque não tem jeito um delegado recebe 30 inquéritos todo dia PM provoca ocorrências e redes o tempo inteiro não tem mão de obra para isso uma polícia grande produzindo para uma pequena não vai funcionar então hoje o delegado o escrivão na maioria das vezes a única coisa que ele faz é relatar porque investigar não tem como não tem mão de obra você tem cidade que você tem um delegado que vai lá uma vez por semana um escrivão que não é policial civil é da prefeitura e tem um investigador que pega uma bicicleta ou então uma coma da prefeitura e aí o cumo vai sozinho Timar ou então vem Belo Horizonte buscar papel higiênico então são essas coisas eu falo isso com muita dor no coração porque eu sou da base de governo que a nossa expectativa é que deveria haver um equilíbrio nessa relação no tratamento entre as instituições então é eu sou obrigado Nilson a concordar e aí nós podemos falar isso porque fomos para a rua acho que a polícia civil infelizmente não é prioridade quando primeira discussão com a CEPLAG nos trouxeram uma proposta de convocar 12, 13, 15 investigadores eu falei está brincando com a gente lembra disso? a proposta da CEPLAG não 17 era uma brincadeira será que não vai fazer falta não? então nós estamos cobrando todo dia não é fácil eu tenho dito isso para quem precisa falar internamente no governo repito infelizmente algumas pessoas estão anestesiadas parece que o problema não existe ou então acharam que ganhou a eleição olha eu tenho muito medo eu tenho 30 anos que entrei na polícia um ano que vem eu faço 30 anos eu entrei em 88 nós já vivemos eu e Rodrigo situações extremas de de repente acordou porque hoje está assim a PM faz uma uma movimentação num dia os agentes no outro a polícia civil no outro um dia que isso tudo juntar e explodir só Deus sabe como a gente sabe como começa ninguém sabe como termina então a nossa esperança é que aquelas pessoas inteligentes do governo estejam ouvindo o recado a situação não é boa é fácil agora não sei se vocês devem estar acompanhando todo mês nomeia 2.500 professores por quê porque historicamente não tenho nada contra professor eu acho que o professor precisa ser bem pago tal mas porque historicamente o PT é ligado aos professores então a gente dá uma atenção melhor e nomeia 2.500 e nomeia 111 investigadores isso é um absurdo eu acho que o governo precisa definir qual é a sua prioridade eu acho que segurança é algo que quando explode ninguém sabe quando termina então termino fazendo essas considerações assim uma análise de quem está do lado de cá e dizer que é isso mesmo viu Denilson os sindicatos e as pessoas que representam aqui estão no seu papel de cobrar porque a situação não é fácil eu disse outro dia para o governador essa bomba vai explodir e depois que explodir ninguém consegue segurar essas são as minhas considerações presidente agradecemos deputado Cabo Júlio eu deputado o Denilson trouxe aqui uma fala um seminário eu vou relembrá-lo desse seminário segurança para todos foi de minha iniciativa do deputado Edson Rezende em 2006 doutor Edson Pereira doutor Marco Antônio Denilson todos aqui participaram mas eu queria só fazer essa lembrança porque tem uma fala minha aqui neste seminário isso há 11 anos atrás doutor André Vaquian eu vou ler apenas um pequeno trecho da minha fala que está consignada nesse caderno que foi produzido pela Assembleia muitas propostas foram discutidas no seminário e muitos caminhos foram apontados mas enquanto não tivermos a certeza de que os recursos serão vinculados à área de segurança pública não conseguiremos o avanço desejado é preciso que as forças de segurança do Estado tenha autonomia financeira para que os seus dirigentes possam oferecer à sociedade aquilo que ela espera e pelo que ela já paga todos os dias não propomos nenhum aumento de tributo ou taxa pretendemos vincular o que já existe à segurança pública se esse recurso não for vinculado não conseguiremos avançar o quanto desejamos aqui pela experiência da gente pela labuta da gente à frente da comissão de segurança pública está aqui nesta página onde tem aqui a minha fala a do Edson Rezende esse é o trecho da minha fala na página 10 do seminário segurança para todos desse seminário surgiu a proposta da PEC 14 doutor Danilo acompanhou aqui muito tempo a PEC 14 é de minha autoria doutor André e ela criou a carreira jurídica dos delegados transformada em emenda constitucional 82 então a gente está atento nós sempre tivemos uma participação a última lei orgânica da Polícia Civil que foi a lei complementar 129 de 2013 eu fui relator na comissão de segurança pública e conseguimos emplacar algumas emendas manter alguns direitos eu tive a oportunidade de ter sido relator do PLC 58 em 2005 transformado na lei complementar 84 onde nós acabamos com o famigerado quadro suplementar criado pela lei complementar 23 de 1991 porque senão a senhora não teria chegado a chefe de polícia não teria porque não renovava né a Polícia Civil morria todos os dias asfixiada com os regionais os né ficando o pessoal do compunho o Conselho Superior né que diga-se os Walter Joviano de Aquino né quarenta e tantos anos de polícia e não ir embora então a gente conhece bem a estrutura da Polícia Civil eu estava aqui quando nós transformamos na lei complementar 84 os carcereiros em agente quando extinguimos o quadro suplementar quando nos implantamos a carga horária eu estava aqui dando essa contribuição como estou aqui já no 19º ano de mandato então por mais que haja que o que haja um problema pontual ali o outro aqui isso ocorre aqui no máximo na região metropolitana eu dizia ontem a doutora Letícia Gamboja eu falei olha o longa mano de um delegado é soldado é cabo é sargento no interior porque não tem investigador quem vai muitas vezes cumprir uma uma intimação é o comandante da viatura o cabo ou o sargento o delegado vai lá e ele vai é o maior prazer do mundo esse senhor doutor ainda ganha uma continuência ainda doutor Letícia chega lá faz um boletim um BOS um boletim de ocorrência simplificada para o comandante da companhia do pelotão quando a perícia vai aos determinados lugares conto muito com nosso irmão lá o Eudes o Euler que está sempre lá recebendo o apoio da Polícia Militar de madrugada o pessoal da perícia porque a Polícia Civil muitas vezes manda um administrativo sem as condições legais impostas ao administrativo para auxiliar e acaba a PM ajudando nós não vamos conseguir construir uma segurança para todos se nós não tivermos um equilíbrio do aparato de justiça criminal composto pela Polícia Militar Polícia Civil Ministério Público Judiciário e Sistema Prisional todas essas fases são importantes a gente vê o Ministério Público e o Judiciário nadando de braçada e diga a folha de São Paulo o contra-cheque de 480 mil reais e aqui do lado de cá nós com parcelamento de um ano e nove meses o que me preocupa no governo a realidade se existe realmente uma deficiência financeira Denilson se só tem uma saída quando nós temos isso é o que a gente faz na casa da gente feijão com arroz qualquer um cidadão sabe fazer quem é chefe de família quem tem família ali compartilha com a esposa e os filhos os problemas sabe o que é isso olha nós estamos com problema financeiro não estamos? vamos pegar as seis secretarias vamos cortar vamos cortar os carros comissionados não vamos mandar 100 milhões de reais para propaganda oficial vamos mandar 50 e vamos falar para a empresa olha nós estamos em crise e vocês estão registrando isso aí tudo crise financeira vamos cortar 50 milhões mas vamos chamar os excedentes não vão permitir não vão permitir que o sucateamento bata a porta do jeito que está o doutor S colocou aqui uma coisa muito boa muito real muito realista olha a polícia civil vem capegando há muito tempo e outros governos e eu assino embaixo só que nisso o trem parou de capegar porque está demais está demais eu disse e vou repetir a polícia civil e a polícia militar estão entrando em colapso na situação de efetivo e se a polícia civil não houver uma preocupação maior ela vai simplesmente minguar e dissolver dentro dos Estados Unidos e é uma instituição de Estado muito importante com belíssimos trabalhos prestados enquanto ninguém né tantos crimes solucionados pela polícia civil dar a ferramenta dar o apoio dar a estrutura mas deixar chegar nas condições aviltantes e você vê delegados do Conselho Superior da Polícia Civil tentando tapar sol com a peneira oh doutor Edson isso é um gesto com sinceridade é um gesto muito muito ruim eu ia utilizar outro adjetivo mas eu vou poupar eu vou poupar muito ruim a vida inteira nesses últimos 20 anos a gente vem vendo as prefeituras ajudar só que agora piorou demais porque os números estão aí custei investimento da penda para o civil do bombeiro sistema prisional isso está demais na conta nós estamos chegando no fundo do poço estão chegando no fundo do poço o que o senhor constatou doutor Marco Antônio é o que eu estou constatando os demais deputados estão constatando a deputada Rosângela também é da base de governo o Lafayette Andrade é da base de governo também e sabe como é que está a situação e aí ficamos com a falta de respeito falta de respeito da CEPLAG da Fazenda fugindo Delio vocês estão fugindo para que? fugir do debate? fugir da discussão? é fugir da responsabilidade não foi isso que o governador prometeu até tablet nas viaturas com GPS ele prometeu remunerar reequipar qualificar melhorar o salário porque segurança pública não tem julgado para a união município é responsabilidade do governo do estado as palavras não são minhas são do então candidato e hoje governador onde está a responsabilidade do governador doutor André então a senhora que era chata enquanto chefe de polícia porque a senhora cobrava porque a senhora estava apontando para o governo cadê o dinheiro aqui e a senhora entrou saiu e a coisa piorou ela não melhorou ela piorou ladeira abaixo Denilson fim fundo do poço que a Polícia Civil está chegando nós vamos replicar isso na tribuna elaboramos um requerimento aqui nós temos que almoçar e plenar às 14 horas seja engaminhada ao governador do estado as notas taquigráficas da 15ª reunião ordinária dessa comissão com o pedido de providência para que sejam incrementados os recursos para o custeio e investimento da Polícia Civil de Minas Gerais considerando as narrativas de lideranças e representantes de entidades de classe na Polícia Civil que denunciam o sucateamento do órgão e o risco de colapso da Polícia Judiciária no estado de Minas Gerais está aqui assinado por mim pelo deputado Cabo Júlio eu acho que esse requerimento ele resume muito bem a nossa audiência pública resume com precisão agora não adianta o governo fugir do debate não adianta a chefia da Polícia Civil não encarar de peito aberto o debate é preciso ter mais respeito para com o povo para com o cidadão para com a Assembleia e para com as lideranças de classe falta de respeito é o resumo que eu atribuo aqui a ausência dos representantes do governo e da Polícia Civil aqui nessa audiência pública só uma consideração de 30 segundos aos excedentes eu fiz uma eu e o deputado Sérgio Rodrigo somos autores do requerimento da audiência pública para discutir os investigadores excedentes tem uma obra para eu inaugurar na terça-feira eu fiz um pedido ao Sérgio Rodrigo a gente vai tentar ajustar para ver se a gente passa essa audiência pública para quarta-feira mas se der ajuste a gente avisa todo mundo inclusive os sindicatos a todos os senhores e senhoras que eu gostaria de estar aqui porque eu faço questão de aí me envolver pessoalmente para trazer a CEPLAG para essa reunião viu Rodrigo eu vou trazer a CEPLAG para essa reunião para ela vir aqui e tentar a gente criar uma conta ok são essas minhas considerações obrigado eu queria agradecer a presença da Tânia Alves da doutora Andréia Cláudia Vacchiano do doutor Marco Antônio de Assis do doutor Edson Pereira Denílson Martins Cabo Álvaro Coelho do Bertone Tristão agradecer a presença dos parlamentares dizer da reafirmar a falta de respeito da chefia da Polícia Civil e os representantes da CEPLAG e da Fazenda e que nós estaremos à tarde agora à tarde na tribuna ao vivo porque aqui eles fazem o seguinte doutor Andréia eles acham que a gente nasceu ontem ainda mais nós que somos da área de segurança eles acham que a gente que está dormindo toda vez que tem uma audiência pública importante aqui a Comissão de Direitos Humanos a mando do governo chama a audiência pública para não transmitir ao vivo para não transmitir ao vivo só que nós não nascemos ontem né Denilson deputado igual eu fiquei 15 anos na polícia só na cabana do pai Tomás eu morei 20 anos deputado que foi engraxate vendedor de jornal camelô polícia comandante de viatura Rotam e que hoje preside a comissão no quinto mandato advogado especialista de segurança pública achar que está dando chapéu na gente é achar que nós nascemos ontem né mas a TV Assembleia está gravando na íntegra né e caso alguém tenha interesse de ter a cópia do DVD é só me comunicar que eu mando fazer a cópia e encaminho para farei encaminhamento então a todos vocês que estão aqui presentes para que vocês tenham nos arquivos e disponibilizem né nos arquivos de vocês lá nas entidades mas o governo não acha que está enganando não quem vem da área de polícia fica um pouquinho mais difícil de enganar porque a gente está calejado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e aí e aí Obrigado.